O Mágico de Oz L. Frank Ball Capítulo 1 Ciclone Dorothy vivia em um grande terreno plano com seu tio Harry que cuidava das terras e tia Em, mulher dele. A casa que os acolhia era pequena, pois a madeira necessária para sua construção precisava ser trazida de muito longe, transportada em carroça. Quatro paredes, um piso e um teto formavam um cômodo onde havia uma cozinha com fogão um tanto enferrujado, um armário para os pratos, uma mesa, três ou quatro cadeiras e as camas. O tio Harry e tia Em dormiam em uma cama de casal que ficava em um canto da casa e Dorothy em uma cama pequena do outro canto. Não havia sótão nem porão, apenas uma abertura no assoalho que servia de refúgio de ciclones, onde a família poderia se esconder caso houvesse um furacão forte o bastante para varrer qualquer casa ou construção que estivesse no seu caminho. Quando Dorothy ficava na porta da casa e olhava para fora, não podia enxergar outra coisa a não ser a enorme pradaria que os rodeava. Nenhuma árvore ou casa interrompia o imenso vale que se estendia por todas as direções e parecia se juntar ao céu. O sol havia calcificado a terra arada, transformada em uma superfície cinzenta e cheia de rachaduras. Nem mesmo a relva era verde, porque o sol havia queimado a parte de cima das folhas que ganharam a mesma coloração cinza espalhada por toda a paisagem. Houve um tempo em que a casa esteve pintada, mas o calor do sol fez bolhas na pintura e as chuvas descascaram a tinta, de modo que a casa agora era tão opaca quanto tudo ao seu redor. Quando a tia Em se mudou para lá, era uma mulher jovem e muito bonita, mas o sol e os ventos também a modificaram, roubando o brilho dos seus olhos, que ficaram cinzas como a chuva. Agora ela estava magra demais e quase nunca sorria. Quando Dorothy ficou órfã e foi viver com ela, a tia Em se espantava muito a cada vez que a voz e o riso da pequena chegavam aos seus ouvidos. Queria saber onde ela encontrava motivos para rir tanto. Tio Henry também não sorria nunca. Trabalhava desde muito cedo até a noite. Ele também era todo cinza, desde a sua longa barba grisalha até as botas rústicas. Sua aparência era cisuda. Era Totó quem fazia Dorothy rir e impediu que ela perdesse o brilho. Totó não era cinza. Era um cachorrinho preto, com pelo longo e sedoso e negros olhinhos que reluziam alegres sobre os dois lados do seu focinho, pequeno e gracioso. Totó brincava o dia inteiro e Dorothy o acompanhava nas suas brincadeiras. Ela o amava com todo o coração, mas naquele dia não estavam brincando. Tio Henry, sentado na soleira da porta, olhava para o céu com preocupação, notando que estava mais cinzento que o habitual. Em pé, ao seu lado, Dorothy também observava o céu, com Totó em seus braços. A tia Em lavava os pratos. De muito longe, vindo do norte, ouviram um forte gemido do vento. O tio Henry e Dorothy viam o capim alto se inclinar com a aproximação da tormenta. Do sul, ouviram um chiado agudo. E quando voltaram seus olhos para lá, viram que o capim também se agitava e formava ondas naquela direção. Tio Henry se levantou rápido. Em está chegando um ciclone, alertou. Vou cuidar dos animais. E correu para os currais, onde estavam as vacas e os cavalos. Depressa, Dorothy, gritou a tia Em. Corra para o abrigo. Totó pulou dos braços de Dorothy e se escondeu embaixo da cama. A menina correu para buscar o cachorrinho, enquanto tia Em, profundamente abalada, abriu o alçapão, desceu a escada até o abrigo escuro e apertado. Dorothy finalmente apanhou Totó e foi ao encontro de sua tia. Mas quando estava na metade do caminho, o vento ficou mais forte e o vendaval fez a casa sacudir com tanta violência que Dorothy perdeu o equilíbrio e caiu sentada no chão. Então, aconteceu uma coisa muito estranha. A casa girou sobre si mesma duas ou três vezes e começou a subir lentamente até o céu. Dorothy sentia que estava dentro de um balão. Os ventos do norte e do sul se encontraram exatamente onde ficava a casa, formando ali o centro do ciclone. Pairava uma atmosfera obscura. O ar ficou denso e o vento rugia de uma maneira horrível. Mas Dorothy descobriu que a casa se movia com suavidade. Em um dado momento, o cachorrinho ficou bem perto do alçapão e caiu. Dorothy pensou que tivesse perdido Totó, mas logo viu suas orelhas surgirem no buraco. A pressão do ar era tão forte que ele ficara preso no furacão. A menina se arrastou até a porta e fechou o alçapão, agarrando Totó pelas orelhas para evitar um novo acidente. As horas passavam pouco a pouco e Dorothy perdeu o medo, embora se sentisse muito solitária. O vento uivava com tanta força ao seu redor que ela quase ficou surda. A princípio, a menina se perguntava se a casa seria despedaçada quando caísse novamente. Mas o tempo avançava e nada de terrível acontecia. Então, deixou de se preocupar e decidiu esperar com calma para ver o que o futuro lhe reservava. Por fim, arrastou-se do chão até a sua cama e se deitou, enquanto Totó a imitava, se estendendo ao seu lado. Apesar do balanço da casa e dos uivos do vento, Dorothy fechou os olhos e dormiu profundamente. Capítulo 2 A Terra dos Monchkins Dorothy acordou com uma sacudidela tão forte e repentina que, se não estivesse deitada na cama, teria se machucado. Por estar deitada, só levou um susto e ficou se perguntando o que poderia ter acontecido. Enquanto isso, Totó acariciava o seu rosto com o focinho e depois grunheu lastimoso. Dorothy levantou-se na cama e notou que a casa não se movia mais e não estava mais escura, pois a luz radiante do sol entrava pela janela e inundava o cômodo. Pulou da cama e, com Totó agarrado aos seus calcanhares, correu para abrir a porta. Em seguida, deu um grito de espanto ao olhar ao redor, enquanto seus olhos se arregalavam com a paisagem maravilhosa que se desenhava diante deles. O ciclone havia depositado a casa com bastante suavidade no meio de um campo de beleza extraordinária, todo coberto por uma relva de cor esmeralda, rodeado por árvores majestosas carregadas de frutos maduros e saborosos, eram muitas flores coloridas e entre os arbustos das árvores voavam pássaros raros com asas cintilantes. Enquanto olhava entusiasmada para aquele raro e magnífico espetáculo, Dorothy percebeu que em sua direção caminhava um grupo de pessoas, as mais esquisitas que ela já tinha visto na vida. Não eram grandes como adultos, mas também não eram muito pequenas. Na verdade, pareciam ser do tamanho de Dorothy, que era uma menina bastante alta para a idade. Quietinha, mas pelos traços observados, deveriam ser muito mais velhas. Três homens e uma mulher, todos vestidos de uma maneira peculiar, usavam chapéus em forma de cone medindo cerca de 30 centímetros até a ponta, com aba adornada por sininhos que tinintavam suavemente a cada movimento. Os homens usavam chapéu azul. Os da mulherzinha era branco e ela usava um vestido branco todo de preguinhas que caía de seus ombros até o chão, salpicado de estrelinhas que o sol fazia brilhar como diamantes. Quando chegaram perto da casa, Dorothy estava na frente da porta. Eles se detiveram e falaram baixinho entre si, como se não pudessem avançar mais. Mas a velhinha se aproximou de Dorothy, fez uma profunda reverência e disse com a voz muito doce. Bem-vinda, nobre feiticeira. Estamos imensamente agradecidos por você ter matado a bruxa malvada do leste e libertado o nosso povo da escravidão. Dorothy ouvia aquelas palavras com muito espanto. Por que? Aquela velhinha a chamava de feiticeira? O que queria dizer com a morte da bruxa malvada do leste? Ela era uma menina inocente e inofensiva que fora arrastada por um ciclone. E na sua vida nunca matara nada nem ninguém. Mas a mulherzinha claramente esperava uma resposta. Então Dorothy disse com hesitação. A senhora é muito amável, mas deve ter havido algum engano. Eu não matei ninguém. Bom, a sua casa matou, riu a velhinha. O que é praticamente a mesma coisa. Olhe bem, continuou ela indicando para um dos cantos da casa. Ali estão seus dois pés aparecendo embaixo das tábuas de madeira. Meu Deus, meu Deus, gritou Dorothy com espanto ao ver a bruxa estirada no chão. A casa deve ter caído em cima dela. O que vamos fazer agora? Não há nada para fazer, foi a resposta tranquila que a velhinha lhe deu. Mas quem era ela? Dorothy queria saber. A bruxa malvada do leste, como eu já disse. Ela escravizou os Munchkins por muitos anos. Eles eram obrigados a trabalhar noite e dia. Agora estão livres e são muito gratos pelo favor que você fez. Quem são os Munchkins? Perguntou Dorothy. As pessoas que moram no reino do leste, antes dominado pela bruxa malvada. A senhora também é uma Munchkin? Não, mas sou amiga deles. Ainda que eu more no reino do norte, quando viram que a bruxa do leste estava morta, os Munchkins me enviaram uma mensagem e eu vim na hora. Eu sou a bruxa do norte. Eu sempre acreditei que todas as bruxas fossem más, disse a menina, que sentia medo por estar frente a frente com uma bruxa de verdade. Oh, não, não, isso é um erro. Havia quatro bruxas na terra de Oz. As que vivem no norte e no sul são boas. As do leste e do oeste sempre foram bruxas malvadas. Mas agora que você matou uma delas, sobrou apenas uma bruxa má em toda a terra de Oz, a que vive no reino do oeste. Depois de pensar um pouco, Dorothy disse. Mas a tia Em me contou que todas as bruxas morreram há muitos e muitos anos. Quem é a tia Em? Perguntou a bruxinha. É a minha tia que mora no Kansas e eu vim de lá. A bruxa do norte refletiu um pouco com a cabeça baixa e os olhos fixos no chão. Então levantou os olhos e disse. Não sei onde fica o Kansas, porque é a primeira vez que ouço falar de lá. Mas me diga, é um lugar civilizado? Claro que é, respondeu Dorothy. Então esse é o motivo. Acredito que nos lugares civilizados não existam mais bruxas e nem bruxos mágicos ou feiticeiras. Mas a terra de Oz nunca foi civilizada, porque estamos separados do resto do mundo. É por isso que ainda temos bruxas e mágicos. Quem são os mágicos? Perguntou Dorothy. O próprio Oz é um grande mágico, respondeu a bruxa com uma voz baixinha. O seu poder é maior que o de todos os outros juntos. E ele vive na cidade das esmeraldas. Quando Dorothy virou e olhou para o canto da casa, ela notou que os pés da bruxa morta haviam desaparecido por completo. E ficaram apenas os seus sapatinhos vermelhos. Ela estava tão velha que foi reduzida a pó pelo calor do sol, explicou a bruxa do norte. Então os sapatinhos vermelhos são seus e eu vou lhe dar para que você possa usar. Abaixou-se para pegar os sapatinhos, limpou a poeira que os envolvia e os entregou nas mãos de Dorothy, que disse preocupada. Estou ansiosa para voltar para os meus tios. Eles devem estar muito preocupados comigo. No leste, não muito longe daqui, respondeu um dos Mutchkins, está o grande deserto que ninguém jamais cruzou. Minha querida, talvez você tenha que ficar e viver aqui conosco. Ao ouvir isso, Dorothy começou a soluçar, pois se sentia muito sozinha no meio de toda aquela gente estranha. Suas lágrimas comoviam os bondosos Mutchkins, que, em seguida, pegaram seus lenços e também começaram a chorar. A bruxinha tirou o gorro e colocou em equilíbrio na ponta do dariz. Depois de contar até três, o gorro se transformou em uma lousa que estava escrito com giz as seguintes palavras. Dorothy deve ir à cidade das esmeraldas. Querida, você se chama Dorothy e deve ir à cidade das esmeraldas, mas não posso ir junto. Vou lhe dar um beijo para que ninguém se atreva a lhe fazer mal. A estrada para a cidade das esmeraldas é feita de tijolinhos amarelos, disse a bruxa, e, sabendo disso, você não vai se perder. Adeus, minha querida. Os Mutchkins fizeram uma referência demorada diante de Dorothy e lhe desejaram uma boa viagem antes de saírem andando pelo meio das árvores. A bruxa fez um gesto amigável com a cabeça para Dorothy, rodopiou três vezes em torno do calcanhar esquerdo e, na mesma hora, desapareceu. Para a grande surpresa do pequeno Totó, que ficou latindo muito alto. Com ela por perto, nem havia tido coragem de rosnar. Mas Dorothy, sabendo que ela era uma bruxa, já esperava que desaparecesse sem aviso. E não ficou nem um pouco impressionada. Capítulo 3 Dorothy salva o espantalho Quando ficou sozinha, Dorothy percebeu que estava com muita fome. Então, foi ao armário e pegou um pedaço de pão, que comeu com manteiga. Deu um pouco para Totó. Depois, foi ao riacho encher o balde com água fresca. Aproveitou e colheu algumas frutas que pareciam deliciosas para completar o seu café da manhã. Voltou para casa e começou a preparar a viagem para a Cidade das Esmeraldas. Dorothy tinha outro vestido de algodão quadriculado de branco e azul, que estava muito limpo. Embora o azul estivesse um pouco desbotado. Mesmo assim, ela ficava muito bem vestida com ele. A menina se lavou com cuidado, pôs o vestido limpo e um chapéu cor-de-rosa. Colocou os pães na cesta e cobriu com um pano branco. Ao olhar para baixo, viu que os seus sapatos estavam gastos. Com certeza não vão servir para uma viagem longa, Totó. Nesse momento, Dorothy viu os sapatos vermelhos que tinham pertencido à bruxa malvada do leste em cima da mesa. Ficaram bons? Perguntou a Totó. São mais apropriados para uma longa jornada, pois são muito resistentes. Tirou os velhos sapatos de couro e colocou os vermelhos, que pareciam feitos para ela. Pegou a cesta. Vamos, Totó. Agora iremos para a Cidade das Esmeraldas. Perguntar ao grande Oz como podemos voltar para o Kansas. Trancou a porta e guardou a chave no bolsinho do vestido. Com Totó grudado em seus calcanhares, começou a viagem. Havia vários caminhos, mas não demorou muito para ela encontrar a estrada de tijolinhos amarelos. E pouco depois já estava a caminho da Cidade das Esmeraldas. A cada passo, a menina se surpreendia com a beleza daquela região. As cercas que margeavam a estrada eram muito bem cuidadas e pintadas de azul celeste. E para além delas, se viam os campos de cereais e verduras. De tempos em tempos, ela passava em frente a alguma casa onde os moradores saíam para cumprimentá-la. Todos sabiam que ela havia destruído a bruxa malvada e os libertado da escravidão. No fim da tarde, Dorothy estava cansada e começou a pensar onde dormiria. Quando chegou a uma casa maior que as outras, com muitas pessoas dançando no jardim e uma mesa imensa de frutas, nozes, bolos e outras guloseimas deliciosas. A menina foi convidada para jantar e passar a noite na casa. Pois ali, vivia um dos mutchkins mais ricos da região, que se chamava Bok. E a festa era para comemorar a libertação da bruxa malvada. Quando Dorothy se cansou de ver a dança, foi levada a um belo quarto para dormir com Totó ao seu lado. No dia seguinte, depois de tomar um farto café da manhã, perguntou a Bok. A Cidade das Esmeraldas está muito longe? Não sei, nunca estive lá, respondeu ele com seriedade. Não é muito bom chegar perto de Oz, a não ser que se trate de um assunto urgente. Mas a Cidade das Esmeraldas está muito longe. Você vai viajar muitos dias e vai passar por alguns lugares feios e perigosos até chegar ao seu destino. Essa afirmação preocupou um pouco Dorothy, mas ela entendeu que apenas o grande Oz poderia ajudá-la a voltar ao Kansas e era preciso ser corajosa e não desistir. Despediu-se e voltou à estrada de tijolinhos amarelos. Caminhou alguns quilômetros e sentiu que deveria parar para descansar. Subiu à cerca e sentou-se. Na sua frente se desenhava um imenso milharal. E não muito longe dali, ela observou um espantalho preso no alto para que os pássaros não alcançassem as espigas maduras. Dorothy apoiou o queixo na mão e se deteve em cada detalhe do espantalho. A sua cabeça era um saco pequeno cheio de palha. Os olhos, o nariz e a boca eram pintados no pano. Ele usava um chapéu azul que parecia ser de algum mutchkin. Sua roupa era da mesma cor e estava velha e desbotada. O seu corpo também era recheado com palha. Enquanto Dorothy olhava interessada para o rosto pintado do espantalho, surpreendeu-se ao ver que um dos olhos piscou para ela. A princípio não acreditou, mas em seguida ele acenou com a cabeça. Então a menina desceu da cerca e foi até o espantalho. Bom dia, disse o espantalho com uma voz rouca. Você falou? Perguntou a menina assustada. Claro, como vai você? Vou bem, obrigada. E você, como está? Não estou me sentindo muito bem, disse o espantalho com um sorriso. É muito chato passar noite e dia empoleirado aqui para espantar os corvos. Você não pode descer? Não posso. Tenho uma estaca prendendo minhas costas. Se você puder me soltar dessa madeira, eu serei eternamente grato. Dorothy levantou os braços e tirou o espantalho de lá de cima. Como seu corpo era todo de palha, ele era bem leve. Muito obrigado, agradeceu-lhe o espantalho. Agora me sinto um novo homem. E você? Quem é? Para onde vai? Perguntou em seguida. Eu me chamo Dorothy e vou para a Cidade das Esmeraldas, pedir que o grande Oz me mande de volta para o Kansas. Onde fica a Cidade das Esmeraldas? Quem é Oz? Você não sabe? Eu não sei de nada. Como sou recheado de palha, não tenho cérebro, respondeu ele com tristeza. Ó, eu sinto muito por você. Se eu acompanhar você até a Cidade das Esmeraldas, será que esse tal Oz pode me dar um cérebro? Eu não sei. Mas você pode vir comigo, se quiser. Se Oz não lhe der cérebro, pelo menos você vai ficar melhor. Isso é verdade, concordou o espantalho. E eu confesso que não me incomoda ter o corpo recheado de palha, porque assim não me machuco. Mas não quero que as pessoas pensem que eu sou burro. E sem o cérebro, como eu posso aprender alguma coisa? Compreendo você perfeitamente, disse a menina, com pena dele. Se você vier comigo, vou pedir para Oz ajudá-lo. Caminharam juntos para a estrada de tijolinhos amarelo, em direção à Cidade das Esmeraldas. Totó não gostou muito da nova companhia. Não ligue para ele, disse Dorothy. Ele nunca morde. Eu não tenho medo. Ele não pode machucar a palha. Deixe que eu leve a cesta. Não vai me incomodar, porque eu nunca canso. Vou lhe contar uma coisa que ninguém sabe. Só existe uma coisa que tenho medo. O que é? Perguntou Dorothy. O fazendeiro Mutchkin que fabricou você? Não, respondeu o espantalho. É um fósforo aceso. Capítulo 4 A Estrada pela Floresta Depois de andarem por muitas horas, chegaram a uma parte do caminho que parecia abandonada. Tornando a caminhada mais difícil. O espantalho tropeçava toda vez nos tijolos amarelos, que eram desiguais e estavam soltos. Em algumas partes eles estavam quebrados, em outras não existiam mais. E com isso, Totó era obrigado a pular nas poças que se formavam. Dorothy conseguia se esquivar. Como o espantalho não tinha cérebro, ele andava sempre em linha reta. Portanto, caía nos buracos, mas não se machucava. Dorothy o levantava e o colocava em pé de novo, enquanto ria de sua falta de jeito. Ali, as plantações não eram nem de longe tão bem cuidadas quanto as de antes. As casas eram mais espaçadas e as árvores frutíferas também. E quanto mais eles avançavam, mais a terra ficava triste e solitária. Ao meio-dia, eles se sentaram perto de um riacho, ao lado da estrada. Dorothy abriu a sua cesta e pegou um pedaço de pão. Ofereceu um pedaço para o espantalho, mas ele recusou. Eu nunca sinto fome. É uma sorte que seja assim, porque a minha boca é um risco desenhado. Se eu abrisse um buraco nela para poder comer, sairia a palha que me recheia. E isso estragaria o formato da minha cabeça. A menina compreendeu o que ele disse e continuou a comer o seu pão. Conte alguma coisa sobre você e o lugar de onde você veio. Pediu o espantalho quando ela parou de comer. Dorothy, então, falou do Kansas, de todo o cinza que tomou conta do lugar e de como o ciclone levou sua casa à estranha terra de Oz. O espantalho não entendia porque a menina queria voltar para um lugar tão seco e cinzento. Você não entende porque não tem cérebro, disse ela. Por mais triste e cinza que seja o nosso lugar, a gente de carne e osso prefere viver nele, pois mesmo que existam lugares mais bonitos, não há nada como a nossa casa. O espantalho suspirou. Claro que não posso entender. Se as pessoas tivessem a cabeça cheia de palha como a minha, provavelmente viveriam todas em lugares charmosos. E, então, não haveria ninguém morando no Kansas. É uma sorte para o Kansas que vocês tenham cérebro. Não quer me contar uma história enquanto descansamos? Pediu a menina. O espantalho fez uma expressão de reprovação e começou a contar. Minha vida é tão breve que eu não sei nada de nada. Eu fui feito anteontem. Então, não sei nada antes desse dia. Tive muita sorte. Quando o fazendeiro costurou minha cabeça, uma das primeiras coisas que fez foi pintar minhas orelhas. Assim, pude ouvir tudo o que acontecia ao meu redor. Havia outro mutchkin com ele. E a primeira coisa que ouvi ele dizendo foi O que achou dessas orelhas? Elas estão diferentes, respondeu o amigo. Não faz diferença, disse o fazendeiro. De qualquer forma, são orelhas. Agora vou fazer os olhos. Então, ele começou a pintar o olho direito. Quando ele estava pela metade, eu já podia enxergá-lo e conseguia ver tudo o que estava ao meu redor. Minha curiosidade era enorme. Era a primeira vez que eu via o mundo. A minha vida era muito solitária. Eu não tinha nada para pensar, porque fui fabricado há pouco tempo. Lamentou-se o espantalho. Muitos corvos e outras aves chegavam sobrevoando o milharal, mas quando me viam, se afastavam, porque achavam que eu era um mutchkin, o que me fez sentir muito importante. Um pouco depois, um corvo bem velhinho se aproximou de mim e depois de me observar detalhadamente, pousou sobre o meu ombro e disse Veja bem, o fazendeiro tentar me enganar desse jeito. Qualquer corvo consegue perceber que é um boneco cheio de palha. Dito isso, pousou na terra e comeu o milho até se satisfazer. Quando os outros corvos perceberam que nada de mal havia acontecido, se juntaram e também comeram milho. Em pouco tempo, vários deles me rodeavam. Fiquei triste porque, porque no fim das contas, eu não era grande coisa como espantalho. Então, o velho corvo me consolou com essas palavras. Se você tivesse cérebro, seria um homem tão bom quanto eles. O cérebro é a única coisa que vale a pena ter nesse mundo, seja um corvo ou um homem. Depois que os corvos se foram, me coloquei a pensar nisso. Decidi me esforçar para conseguir um cérebro. Por sorte, você chegou e me tirou daquele lugar. E, pelo que disse, eu tenho certeza de que o grande Oz vai me dar um cérebro assim que chegarmos à cidade das Esmeraldas. Dorothy respondeu com toda sinceridade. Espero que sim, já que você quer tanto. Quero sim, respondeu o espantalho. É muito ruim essa sensação de saber que você é burro. Bem, disse a garota, então vamos. E entregou a cesta para o espantalho. Agora já não havia mais cercas na beira da estrada e a terra era irregular e sem plantações. No final da tarde, chegaram a uma grande floresta, onde as árvores eram altas e cresciam tão perto uma das outras que seus galhos se entrelaçavam por cima da estrada de tijolinhos. Estava quase escuro debaixo das árvores porque os galhos não deixavam passar a luz do dia. Mas os viajantes não pararam de andar e entraram na floresta. Se a estrada entra na floresta, em algum lugar precisa sair, disse o espantalho. E como a cidade das esmeraldas fica na outra ponta da estrada, temos de seguir por ela. Isso qualquer um sabe, disse Dorothy, sem dúvida. E é por isso que eu sei, respondeu o espantalho. Se precisasse de um cérebro para descobrir, eu não teria dito nada. Depois de mais ou menos uma hora, a luz sumiu e eles andavam aos tropeções no escuro. Dorothy não enxergava nada. Mas Totó, sim, porque alguns cachorros enxergam muito bem à noite. E o espantalho declarou que via tão claramente como se fosse dia. Então, ela segurou no braço dele e assim conseguiu continuar avançando. Se você enxergar alguma coisa ou qualquer lugar onde a gente possa passar a noite, não deixe de me dizer, pediu ela, porque é muito desconfortável caminhar no escuro. Pouco depois, o espantalho parou e disse, estou vendo uma casinha à nossa direita, feita de troncos e galhos de árvore. Vamos até lá? Vamos, sim, respondeu a menina. Estou muito cansada. Então, o espantalho guiou Dorothy pelo meio das árvores até chegarem à casinha. Dorothy entrou e encontrou uma cama de folhas secas num canto. Deitou-se na mesma hora e com o totó estendido ao seu lado, caiu num sono profundo. O espantalho que nunca se cansava ficou mesmo de pé num outro canto, esperando paciente a chegada da manhã. Capítulo 5 O Resgate do Homem de Lata Depois de uma noite de sono, Dorothy acordou e o sol brilhava no meio das árvores. Totó já corria e perseguia os passarinhos do bosque. O espantalho estava em pé no seu canto e esperava a menina despertar pacientemente. Precisamos buscar a água, disse ela. E por que precisamos de água? Para lavar o meu rosto e para beber. Esse pão seco fica preso na minha garganta. Deve ser meio chato ser de carne e osso. Vocês precisam dormir, comer e beber. Por outro lado, ter um cérebro compensa todos esses inconvenientes, comentou o espantalho. Saíram da casinha e caminharam entre as árvores até chegar a um manancial de água doce, onde Dorothy pôde matar sua sede e tomar banho. Em seguida, tomou seu café da manhã. Ao perceber que não tinha muito pão na sua cesta, ficou contente ao se lembrar de que o espantalho não precisava comer, pois só tinha o suficiente para ela e Totó por um dia. Quando terminou de comer e se preparava para voltar à estrada de tijolinhos amarelos, ouviu um profundo gemido muito perto de onde estava. Dorothy e o espantalho entraram no bosque e então ela viu algo brilhante que refletia a luz do sol. Em seguida, correu e parou de repente dando um grito de surpresa. Uma das árvores tinha sido cortada amachadadas e ao seu lado em pé um homem feito completamente de lata segurava um machado. A cabeça, os braços e as pernas eram unidos ao tronco por juntas articuladas, mas a figura estava imóvel. Dorothy olhou assombrada para aquela criatura assim como o espantalho, enquanto Totó latia e mordia uma das pernas de lata. Era você que estava gemendo? Perguntou a menina. Sim, eu fiquei gemendo por mais de um ano e até agora ninguém tinha me escutado. Respondeu o homem de lata. O que posso fazer para ajudar? Murmurou Dorothy comovida diante da situação em que o homem se encontrava. Por favor, pegue uma lata de óleo e lubrifique as minhas juntas, pediu ele. Elas estão tão enferrujadas que eu não consigo me mexer e com a lubrificação já vou ficar muito melhor. A lata de azeite está guardada em uma estante dentro da minha casinha. No mesmo instante, Dorothy correu para a casa onde havia passado a noite e encontrou a lata de óleo. Assim que a agarrou, voltou correndo para ajudar. Onde estão suas juntas? Perguntou ao homem de lata. Primeiro, passe o óleo no meu pescoço. Foi o que ele respondeu. A menina fez exatamente o que ele pediu e, como estava muito enferrujado, o espantalho segurou a cabeça do homem de lata devagar até que ela estivesse completamente solta e o seu dono pudesse virar de um lado para o outro. Agora, por favor, besunte os braços e as pernas, pediu o homem. Dorothy acatou o pedido e o espantalho os dobrava com muito cuidado até eles ficarem livres da ferrugem. O homem de lata suspirou de tanta satisfação enquanto abaixava e apoiava o machado na árvore. Me sinto muito melhor agora, disse. Fiquei segurando esse machado desde que fiquei enferrujado e é um alívio poder deixá-lo. Eu ficaria aqui para sempre. Vocês salvaram a minha vida. Como chegaram até aqui? Estamos a caminho da cidade das esmeraldas para ver o grande Oz respondeu a menina. Paramos na sua casinha para passar a noite. E por que querem ver Oz? Eu quero que ele me mande de volta para o Kansas e o espantalho vai pedir que ele lhe dê um cérebro. O homem de lata pensou um pouco. Em seguida disse Você acha que Oz me daria um coração? Acredito que sim respondeu Dorothy. Para ele seria tão fácil quanto dar um cérebro ao espantalho. Então se me permitem eu gostaria de seguir viagem com vocês. Também quero ir à cidade das esmeraldas para pedir ajuda a Oz. Venham conosco convidou animado o espantalho. Dorothy também ficou feliz com o novo companheiro. Então o homem de lata voltou a colocar o machado no ombro e eles caminharam pelo bosque até encontrar a estrada de tijolinhos amarelos. Foi uma tremenda sorte ele ter se juntado aos dois, pois a viagem seguia tranquila até que chegaram a um bosque onde as árvores e os galhos atrapalhavam o caminho dos viajantes impedindo a passagem. Mas o homem de lata prontamente começou a trabalhar com o seu machado e logo todos puderam passar. Enquanto caminhavam o homem de lata contou a sua história. Sou filho de um lenhador que cortava as árvores do bosque e vendia madeira. Quando cresci também me tornei lenhador. E depois que o meu pai morreu quem tomou conta de mim foi a minha mãe até que a perdi. Então resolvi que em vez de viver sozinho me casaria para ter uma companheira. Havia uma jovem mutchkin tão linda que entreguei meu coração a ela e ela prometeu se casar comigo assim que eu ganhasse o suficiente para construir uma casa melhor para nós. Para realizar esse feito trabalhei com muito mais afinco que antes mas a garota morava com uma velha que não queria que ela se casasse com ninguém porque era tão preguiçosa que precisava da menina para fazer os serviços domésticos. Essa velha fez uma visita à bruxa malvada do leste e prometeu a ela duas ovelhas e uma vaca se ela evitasse o casamento. Então a bruxa enfeitiçou o meu machado e um dia em que estava trabalhando mais e melhor para ganhar meu dinheiro e me casar o machado se soltou das minhas mãos e atingiu a minha perna esquerda. A princípio parecia uma grande tragédia pois se eu ficasse coxo jamais seria um bom lenhador. Então procurei um latoeiro e ele me fez uma perna de lata o que me ajudou muito depois que me acostumei a usá-la mas a bruxa ficou furiosa e quando voltei a trabalhar o machado escapou outra vez e cortou a minha perna direita. Voltei ao latoeiro e ele fez outra perna de lata. Depois disso o machado me tirou os braços e como já estava acostumado fiz a substituição pelos de lata. Não satisfeita a bruxa malvada fez com que o machado cortasse a minha cabeça. e eu achei que estaria derrotado mas o latoeiro me fez outra de lata. Acreditei que tivesse vencido a bruxa e trabalhei com mais vontade ainda mas a crueldade dela não tem limites e para matar o meu amor pela jovem Mutchkin ela fez o machado deslizar e cortar o meu corpo em dois. Mais me fez um corpo de lata que segurava minhas pernas meus braços e minha cabeça pelas juntas assim eu poderia me movimentar como antes mas daí eu não tinha mais coração então esqueci o meu amor pela jovem Mutchkin e me casar com ela não tinha mais importância acredito que ela ainda viva com aquela velha maldosa esperando que eu vá buscá-la meu corpo brilhava tanto no sol que me enchia de orgulho dele e o machado poderia me atingir como quisesse porque não conseguiria me cortar o único perigo era a ferrugem das minhas articulações por isso na minha casinha tinha sempre a mão uma lata de óleo para me lubrificar quando fosse necessário um dia me esqueci desse detalhe e fui pego de surpresa por uma chuva antes mesmo que eu tivesse me dado conta minhas juntas já estavam enferrujadas e eu fiquei em pé no bosque até vocês me salvarem foi um sofrimento terrível mas durante esse tempo eu compreendi que a minha maior perda havia sido a do coração dorote e o espantalho ouviram o relato do homem de lata com muito interesse e compreenderam porque ele desejava tanto um novo coração sem dúvidas disse o espantalho eu vou pedir um cérebro no lugar de um coração pois um burro se tivesse um coração não saberia o que fazer com ele eu prefiro o coração respondeu o homem de lata pois um cérebro não faz ninguém feliz e a felicidade é a melhor coisa que existe no mundo dorote nada disse estava tentando descobrir qual dos seus dois amigos tinha razão e concluiu que se conseguisse voltar para o Kansas e para a tia Em dava no mesmo se o lenhador não tivesse cérebro e o espantalho não tivesse coração ou se os dois conseguissem o que queriam o que deixava a menina mais preocupada é que o pão estava quase no fim e a próxima refeição dela e Totó iria deixar sua cesta vazia claro que nem o lenhador nem o espantalho comiam nada mas ela não era feita de lata e nem de palha e só podia continuar viva se tivesse o que comer capítulo 6 o leão coverde Dorothy e seus companheiros continuavam caminhando pela vasta floresta a estrada ainda era com tijolinhos amarelos mas estava quase toda coberta por galhos secos e folhas mortas portanto era difícil andar por ali não havia muitos pássaros ao redor porque as aves gostam de céu aberto onde o sol brilha sem obstáculos mas de vez em quando eles ouviam algum rugido vindo de animais selvagens que ficavam escondidos entre as árvores esses ruídos faziam o coração da menina acelerar porque ela não sabia de onde vinham mas Totó sabia e não saía do seu lado nem se atrevia a latir de volta ela perguntou ao homem de lata falta muito para sairmos da floresta eu não sei foi a resposta eu nunca estive na cidade das esmeraldas meu pai foi lá uma vez quando eu era menino e me contou que era uma viagem longa por uma região perigosa e que a paisagem fica linda quando chega perto da cidade onde mora Oz mas eu não tenho medo enquanto tiver a minha lata de óleo e nada pode machucar o espantalho enquanto você leva a testa o beijo da bruxa má que a protege de todo mal mas e Totó quem vai protegê-lo perguntou a menina com ansiedade nós vamos proteger o cachorrinho se ele correr perigo disse o homem de lata quando terminou de falar ouviram um terrível rugido e um minuto depois surgiu um leão enorme na frente deles de uma só vez deu uma patada no espantalho que rodou até a beira da estrada depois acertou um golpe no homem de lata mas para sua surpresa não conseguiu nem arranhar a lata mesmo tendo deixado o homem de lata jogado no chão o pequeno totó que deveria enfrentar o inimigo correu latindo atrás do leão quando a gigantesca fera ia abocanhar o cachorrinho doro te temendo 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 vida avançou e acertou o nariz do leão ao mesmo tempo que gritava não se atreva a morder totó você não tem vergonha um animal desse tamanho querendo matar um cachorrinho tão pequeno mas eu não mordi protestou o leão enquanto passava as patas no focinho dolorido mas bem que tentou respondeu ela você é um covarde eu sei concordou o leão envergonhado eu sempre soube mas como poderia evitar não pergunte isso para mim atacar um pobre homem como espantalho ele é recheado de palha perguntou o leão abismado enquanto via o espantalho ficar em pé novamente claro que sim disse doro te muito brava por isso caiu com tanta facilidade exclamou o leão o outro homem também é feito de palha não ele é feito de lata respondeu doro te ajudando o homem de lata se levantar por isso que quase perdi minhas garras quando risquei a lata me estremeci todo e que animalzinho é esse que você gosta tanto é o meu cachorro totó respondeu doro e é feito de lata ou recheado de alguma coisa perguntou o leão nenhum dos dois cachorro de carne disse a menina ah animal interessante e agora que vejo mais de perto é realmente pequeno só um covarde como eu poderia morder um bichinho desses disse o leão arrependido e porque você é tão covarde perguntou doro olhando para ele com estranheza é um mistério foi a resposta eu nasci assim os outros animais da floresta esperam que eu seja valente pois todos sabem que o leão é o rei dos animais então percebi que se eu rugisse com bastante força todos se assustariam e sairiam do meu caminho todas as vezes que me encontrava com um homem eu lançava um rugido forte e ele prontamente fugia se os elefantes tigres ou ursos tentassem me enfrentar alguma vez eu sairia correndo pois sou muito covarde mas quando eles me ouvem se afastam de mim e eu os deixo em paz mas isso não está certo argumentou o espantalho o rei dos animais não pode ser um covarde eu eu disse o leão enxugando as lágrimas com a cauda é o que me deixa mais triste mas sempre que eu encontro algum perigo as batidas do meu coração ficam mais fortes pode ser que esteja doente arriscou o homem de lata você deveria ficar feliz pois é a prova que tem um coração eu não tenho por isso não posso ficar doente se eu não tivesse covarde lamentou o leão e cérebro você tem perguntou o espantalho acredito que sim disse o leão mas nunca comprovei então o espantalho contou que todos estavam em busca de Oz para pedir o que lhes faltava você acha que Oz pode me dar coragem perguntou o leão covarde com a mesma facilidade que pode me dar um cérebro disse o espantalho e me dar um coração manifestou o homem de lata ou me enviar de volta para o Kansas completou Dorothy então se não for inconveniente eu gostaria de ir com vocês disse o leão pois não posso mais viver sem ter coragem ficaremos muito felizes com sua presença aceitou Dorothy você vai nos ajudar a manter outras feras longe de nós mas elas devem ser mais covardes que você por se assustarem tão facilmente e assim o grupo saiu de viagem mais uma vez com o leão caminhando majestosamente ao lado de Dorothy a princípio Totó não gostou muito da nova companhia porque não conseguia esquecer o ataque do enorme felino mas depois de um tempo se acalmou e acabou se tornando amigo do leão coverde o resto do dia não houve mais nenhuma aventura para perturbar a tranquilidade da viagem num certo momento o homem de lata pisou no besouro que caminhava pela estrada e matou a pobre criatura e isso o deixou muito infeliz pois sempre tomava o maior cuidado para não ferir nenhuma criatura viva pelo resto do caminho ele derramou muitas lágrimas de tristeza e arrependimento as lágrimas corriam devagar pelo seu rosto passando pelas juntas da sua boca que ficaram enferrujadas Dorothy fez uma pergunta e o homem de lata não conseguia mexer o queixo porque suas juntas tinham enferrujado ele ficou muito assustado e fez muitos gestos para Dorothy pedindo que ela cuidasse do problema mas a menina não entendia o leão também ficou intrigado com aquilo tudo mas o espantalho pegou a lata de óleo na cesta de Dorothy e lubrificou o queixo do homem de lata que dali a pouco já era capaz de falar tão bem quanto antes Capítulo 7 A viagem em busca do grandioso naquela noite se viram obrigados a acampar no meio da floresta embaixo de uma gigantesca árvore pois não encontraram nenhuma casa ao redor a árvore os protegeu muito bem do relento o homem de lata cortou uma boa quantidade de madeira e Dorothy fez uma fogueira esplêndida que aqueceu e diminuiu a sua solidão ela e Totó comeram o restante do pão e a menina se deu conta de que não haveria café da manhã para eles se se quiser disse o leão posso sair e matar um servo na floresta para você você pode assar a carne dele no fogo já que vocês têm essa coisa de preferir cozinhar o que comem e assim vocês poderão fazer um ótimo de jejum não por favor não pediu o homem de lata se você matar o servo eu vou chorar muito então a minha mandíbula vai enferrujar outra vez mas o leão se enfiou na floresta em busca do seu próprio alimento e ninguém soube o que ele comiu pois nada disse o espantalho encontrou uma árvore carregada de nozes que colocou na cesta de Dorothy para que ela não sentisse fome por um tempo a menina ficou muito grata pela atitude bondosa que demonstrava do espantalho ainda que risse da falta de jeito do seu amigo para colher as nozes as suas mãos recheadas de palha eram pequenas e as nozes caíam mais fora do que dentro da cesta mas o espantalho não se importou com o tempo que levaria e encheu a cesta da menina ele estava feliz por ficar longe da fogueira pois temia que uma fagulha saltasse e o queimasse por completo por isso ele mantinha uma boa distância das chamas e só se aproximou de Dorothy para cobri-la com as folhas secas quando a menina se deitou para dormir ao amanhecer Dorothy lavou o rosto em um riacho e logo depois partiram novamente para a cidade das esmeraldas o dia seria muito agitado para os viajantes não havia caminhado nem uma hora quando diante deles apareceu uma grande valeta que atravessava a estrada e parecia dividir a floresta em duas partes quando se aproximaram com cuidado observaram que além da sua profundidade o fosso tinha um fundo cheio de pedras afiadas o seu entorno era tão íngreme que eles não se atreveram a descer e por um momento parecia que a viagem tinha se encerrado ali o que fazemos agora suspirou Dorothy preocupada não tenho a menor ideia disse o homem de lata enquanto o leão agitava a sua juba e pensava no que podia ser feito não podemos voar garantiu o espantalho também não podemos descer até o fundo dessa vala tão profunda então se não podemos saltar teremos que ficar onde estamos talvez eu possa saltá-lo sugeriu o leão covarde medindo à distância então estamos salvos aprovou o espantalho podemos subir nas suas costas e chegar até o outro lado depois de muito esforço o leão voou pelo ar e pousou com muita suavidade do outro lado do fosso todos ficaram encantados com a facilidade que ele fez aquilo levando o primeiro espantalho Dorothy foi a próxima pegou Totó nos braços e se ajeitou nas costas do leão se agarrando com força na sua juba e sem perceber eles já estavam do outro lado então o leão voltou para pegar o homem de lata depois de todas essas viagens se sentaram para deixar o felino descansar um pouco pois tantos saltos deixaram o grande animal sem fôlego do outro lado da floresta a paisagem se apresentava muito fechada obscura e lúgubre depois que o leão descansou continuaram a caminhar pela estrada de diolinhos amarelos e todos se perguntavam quando veriam a luz do sol novamente para piorar a situação começaram a ouvir misteriosos ruídos saindo da floresta e o leão avisou a seus amigos que naquela região viviam os calidás o que são os calidás perguntou a menina são criaturas monstruosas com corpos que parecem de urso e cabeças que parecem de tigre respondeu leão suas garras são tão compridas e afiadas que conseguiriam me cortar ao meio com a mesma facilidade que eu teria para matar o totó tenho medo tremendo dos calidás o que não me espanta nem um pouco respondeu Dorothy devem ser monstros horrendos o leão se preparava para responder quando os amigos chegaram a um novo abismo atravessado na estrada dessa vez era tão largo e tão profundo que na mesma hora o leão viu que não conseguiria pular para o outro lado então se sentaram para decidir o que iam fazer e depois de pensar muito o espantalho disse ali temos uma árvore bem alta crescendo do lado do fosso se o homem de lata conseguir derrubar a árvore e fazê-la cair para o lado certo podemos atravessar por cima dela com a maior facilidade que ideia ótima disse o leão até parece que você tem miolos na cabeça em vez de palha o homem de lata começou a trabalhar na mesma hora e tão afiado era o gume do seu machado que logo cortou o tronco de um lado ao outro então o leão apoiou suas poderosas patas diante dianteiras na árvore e empurrou a com toda a sua força aos poucos a árvore foi tombando e caiu com um barulho fortíssimo ficando atravessada no fosso com a copa e os galhos mais altos do outro lado tinham começado a cruzar essa ponte diferente quando um rugido forte fez todos levantarem os olhos e com horror viram correndo na direção deles duas criaturas enormes com corpo de urso e cabeça de tigre são os calidas berrou o leão covarde começando a tremer rápido gritou o espantalho vamos terminar a travessia doro te seguiu em frente com totó nos braços acompanhada pelo homem de lata e pelo espantalho ainda que tivesse muito medo o leão voltou para enfrentar os calidas ele lançou um rugido tão ensurdecedor que doro te deu um grito e o espantalho caiu de costas enquanto aquelas feras assustadoras pararam e olharam surpresas para o felino mas ao perceberem que eram maiores que o leão eram dois contra um os calidas voltaram a avançar então o leão atravessou pela árvore e voltou para ver o que os seus amigos fariam as feras vieram logo em seguida estamos perdidos eles vão nos deixar em pedacinhos com essas garras tão afiadas mas fique atrás de mim para eu defender você enquanto puder disse o leão a Dorothy espere um minuto pediu o espantalho o homem de palha pensou que o homem de lata poderia cortar a parte da árvore que estava próxima deles sem demora o amigo lenhador pegou o seu machado e quando os calidas estavam quase chegando a árvore caiu fazendo um estrondo e levando com ela as duas feras que ficaram despedaçadas ao cair nas pedras que ficavam no fundo da enorme vala ufa disse o leão covarde suspirando de alívio estou vendo que vamos viver mais um pouco e ainda bem porque não estar vivo deve ser muito desconfortável essas criaturas me deixaram tão assustado que o meu coração ainda está disparado ah disse com voz triste o homem de lata quem me dera ter um coração para disparar essa última aventura fez com que os viajantes quisessem sair o quanto antes da floresta e caminharam tão rápido que Dorothy se cansou e precisou subir nas costas do leão para a alegria de todos as árvores ficaram cada vez mais escassas e a tarde chegaram à margem de um rio que tinha águas muito profundas do outro lado puderam ver a estrada amarela que se estendia por uma bela região de verdes pradarias cheias de flores e de árvores com frutas apetitosas todos ficaram muito felizes com tanta beleza e agora como vamos cruzar o rio perguntou Dorothy esta é fácil respondeu o espantalho basta o homem de lata nos construir uma jangada para podermos navegar até o outro lado o homem de lata pegou seu machado e começou a derrubar as árvores menores para fazer uma jangada e enquanto isso o espantalho encontrou na margem do rio uma árvore com ótimos frutos e isto foi uma felicidade para Dorothy que tinha passado o dia inteiro apenas com nozes e comeu com gosto várias daquelas frutas maduras mas para construir uma jangada leva tempo mesmo quando o trabalhador é incansável como o homem de lata e quando caiu a noite ele ainda não havia terminado então eles encontraram um lugar para dormir embaixo das árvores Dorothy sonhou com a cidade das esmeraldas e com o grande mágico de Oz que logo a mandaria de volta para casa capítulo 8 o campo da morte nosso pequeno grupo de viajantes acordou na manhã seguinte renovado e cheio de boas expectativas Dorothy comeu como uma princesa os pêssegos e ameixas das árvores que cresciam à margem do rio para trás ficava a floresta que tinham cruzado com segurança apesar de todas as dificuldades porque passaram mais à frente ficava uma região linda e ensolarada que parecia convidar todos para seguirem até a cidade das esmeraldas ainda precisavam atravessar o largo rio que os separava daqueles campos tão lindos mas a balsa estava quase pronta assim que o homem de lata tivesse cortado e unido os troncos eles partiriam Dorothy se sentou no meio da balsa com Totó nos braços quando quando leão covarde subiu a embarcação se inclinou bastante porque o felino era grande e pesado mas o homem de lata e o espantalho ficaram na outra ponta para equilibrar a jangada e ninguém cair na água o homem de palha e o homem de lata impulsionavam a balsa com suas varas longas e a princípio iam bem mas quando chegaram ao meio do rio a correnteza ficou muito forte e começou a arrastar a embarcação deixando-a cada vez mais distante da estrada de tijolinhos amarelos além disso a profundidade era tão grande que as varas não conseguiam tocar o fundo do rio a coisa vai mal disse o homem de lata se não conseguirmos chegar do outro lado seremos levados para o país da bruxa malvada do oeste que vai nos enfeitiçar e reduzir a escravos e aí não vou conseguir meu cérebro disse o espantalho e nem eu a minha coragem disse o leão covarde e nem eu o meu coração disse o homem de lata e eu nunca mais vou voltar para o Kansas disse Dorothy precisamos mesmo chegar logo a cidade das esmeraldas o mais depressa que pudermos continuou o espantalho dito isso empurrou sua vara com tanta força que ela afundou junto com ele no fundo do rio antes que conseguisse soltá-la a balsa foi arrastada pela correnteza e o pobre homem de palha ficou pendurado adeus gritou para os seus amigos todos lamentaram muito a perda do homem de palha o homem de lata começou a chorar mas logo lembrou que poderia enferrujar então rapidamente secou as lágrimas com o avental de dóroti o que aconteceu com espantalho foi terrível agora estou pior do que antes quando conheci dóroti lamentava o espantalho até então estava cravado em uma estaca no milharal onde eu podia pelo menos fingir que assustava os pássaros mas um espantalho no meio do rio não tem serventia nenhuma agora tenho quase certeza de que não vou conseguir um cérebro enquanto isso a balsa seguia rio abaixo deixando o espantalho para trás precisamos fazer algo para nos salvar disse o leão acho que consigo nadar até a costa e levar a balsa se vocês agarrarem bem forte a minha cauda em seguida pulou na água e o homem de lata grudou no rabo do leão enquanto ele nadava com muita força em direção à margem do rio não era uma tarefa fácil apesar do seu esforço mas aos poucos conseguiram sair do meio da correnteza então Dorothy pegou a vara do homem de lata e ajudou a levantar a balsa até terra firme quando finalmente chegaram à costa estavam muito cansados e pisaram na relva verde também sabiam que a correnteza havia levado a balsa para longe da estrada amarela o que vamos fazer agora perguntou o homem de lata enquanto o leão se estirava na grama para se secar ao sol precisamos voltar para a estrada disse Dorothy o melhor será caminhar pela margem até a encontrarmos sugeriu o leão assim depois que descansaram Dorothy pegou a cesta e saíram todos caminhando pela margem relvada no rumo da estrada de que tinham sido afastados pelo rio a paisagem ali era muito linda com muitas flores árvores frutíferas e a luz clara do sol para alegrar a todos e se não estivessem tão tristes por causa do pobre espantalho poderiam até ficar felizes caminharam pela margem o mais rápido que conseguiram Dorothy só parou para colher uma linda flor e depois de um tempo o homem de lata exclamou vejam todos olharam para o rio e viram o espantalho solitário e triste pendurado na sua vara no meio da água o que podemos fazer para salvá-lo perguntou Dorothy o leão e o homem de lata balançaram a cabeça sem saber o que responder depois sentaram na borda do rio e olharam com pena para o espantalho até que de repente passou uma cegonha que ao ver o grupo parou para descansar quem são vocês e aonde estão indo perguntou a cegonha eu sou Dorothy respondeu a menina e estes são os meus amigos o homem de lata e o leão covarde estamos indo para a cidade das esmeraldas o caminho não é por aqui disse a cegonha enquanto retorcia o longo pescoço que examinava o estranho grupo com toda atenção eu sei respondeu Dorothy mas é que o espantalho ficou no caminho e não sabemos como fazer para trazê-lo de volta onde ele está ele está ali no meio do rio se não fosse tão grande pesado eu poderia buscá-lo disse a cegonha mas ele não pesa quase nada o seu corpo é recheado de palha se você o trouxer de volta ficaremos muito agradecidos bem vou tentar disse a cegonha mas se ele for muito pesado vou deixá-lo na água novamente dizendo isso levantou o voo sobre a água até encontrar o espantalho pendurado na vara uma vez ali segurou o homem de palha pelos braços e o levou de volta à terra onde Dorothy e seus amigos o esperavam quando o espantalho se viu de novo no meio dos seus amigos ficou tão feliz que abraçou a todos inclusive o leão e totó e quando voltaram a andar cantarolava a cada passo de tanta alegria estava com medo de ficar preso naquele rio para sempre disse ele mas a bondosa cegonha me salvou e se um dia eu conseguir um cérebro vou tornar a encontrar a cegonha e fazer algum gesto de bondade em recompensa não precisa respondeu a cegonha que voava perto deles eu gosto de ajudar quem precisa mas agora preciso ir porque os meus filhotes me esperam no ninho espero que vocês encontrem a cidade das esmeraldas e que os ajude a todos muito obrigada respondeu Dorothy enquanto a ave voava mais alto e se afastava partindo pelos céus continuaram a caminhada entretidos pelos cantos dos pássaros e pelo belo espetáculo das flores que eram tantas que formavam um tapete sobre o terreno havia pequenas flores amarelas brancas azuis e púrpuras e entre elas milhares de papoulas tão vermelhas que ofuscavam os olhos de Dorothy não são lindas perguntou a menina cheirando a fragrância inebriante daquelas flores as outras flores ficavam mais escassas e aos poucos os quatro amigos estavam em um campo cobertos de papoulas todos sabem que quando há uma grande quantidade dessas flores o aroma se torna tão forte que faz qualquer um adormecer na hora e se não for afastado desse perfume é provável que durma para sempre Dorothy não sabia disso e ficava cada vez mais perto das cintilantes flores vermelhas que se espalhavam por toda parte então não demorou para suas pálpebras pesarem e ela teve que se sentar para descansar e dormir mas o homem de lata a impediu temos que sair daqui rápido e voltar para a estrada amarela antes que escureça recomendou e o espantalho concordou com ele seguiram caminhando até que Dorothy não conseguia mais ficar em pé seus olhos fecharam e ela se esqueceu de tudo o que a cercava caindo adormecida entre as papoulas o que fazemos agora perguntou o homem de lata se deixarmos Dorothy aqui ela vai morrer disse o leão e o cheiro das flores vai acabar com todos nós eu mesmo mal consigo ficar de olho aberto e o cachorrinho também já está dormindo era verdade Totó tinha caído ao lado da dona mas o espantalho e o homem de lata que não eram feitos de carne e osso não eram afetados pelo perfume das flores corra depressa disse o espantalho para o leão e saia do meio dessas flores mortíferas o mais rápido que puder nós carregaremos a garota conosco mas se você cair adormecido não temos como aguentar o seu peso então o leão fez que sim com a cabeça e saiu correndo o mais depressa que conseguia num num instante já estava fora de suas vistas vamos fazer uma cadeirinha com as mãos para carregar Dorothy disse o espantalho então pegaram Totó que puseram no colo da menina depois formaram uma cadeirinha com as mãos e esticaram os braços para prender o corpo dela carregando assim a garota pelo meio das flores andaram sem parar mas o tapete de papoulas parecia não ter fim seguiram a curva do rio e encontraram o leão dormindo entre as flores elas tinham causado efeito até no grande felino que não resistiu e caiu no sono um pouco antes daquele jardim fatal acabar não podemos fazer nada por ele disse o homem de lata com muita pena ele é muito pesado temos que deixá-lo dormindo aqui para sempre talvez nosso amigo sonhe com o que tanto esperava sinto muito suspirou o espantalho apesar de ser tão covarde ele era um bom camarada mas vamos seguir adiante carregaram Dorothy que estava adormecida até um lugar muito bonito perto do rio bem longe do campo de papoulas para evitar que ela continuasse respirando o perfume fatal ali a estenderam com suavidade sobre a relva e esperaram que a brisa fresca a despertasse capítulo nove os ratos e o leão devemos estar bem perto da estrada dos tijolinhos amarelos observou o espantalho ao lado da menina já voltamos quase tudo que a correnteza do rio nos levou o homem de lata se preparava para responder quando ouviu um rugido surdo e virando a cabeça que funcionava lindamente com juntas e dobradiças viu um estranho animal que vinha pulando pela relva na direção deles era um grande gato selvagem que parecia perseguir uma presa suas orelhas estavam coladas à cabeça sua boca mostrava duas fileiras de dentes horríveis enquanto seus olhos avermelhados reluziam como duas bolinhas de fogo quando o felino chegou mais perto o homem de lata viu que ele corria atrás de uma pequenina rata cinza e mesmo sem coração achou injusto que ele quisesse matar um animal tão inofensivo como aquele então o homem de lata levantou o machado e quando o gato passou baixou com um golpe rápido cortando na mesma hora a cabeça do animal que caiu aos pés dele dividido em dois ao ver que se encontrava livre do seu inimigo a ratinha se deteve girou sobre si mesma andou até o homem de lata e disse com uma vozinha estridente obrigada muito obrigada por salvar a minha vida ah não precisa me agradecer respondeu o homem de lata a verdade é que eu não tenho coração então me preocupo com todos que precisam de amigos mesmo que seja uma ratinha como assim só uma ratinha disse a criaturinha indignada eu sou a rainha de todos os ratos do campo ah mas vá disse o homem de lata fazendo uma reverência a ratinha você fez algo muito importante salvando a minha vida acrescentou a rainha nesse momento vários ratos chegaram correndo e ao ver a sua rainha disseram ah majestade pensamos que você morreria como conseguiu fugir daquele terrível gato selvagem todos se abaixaram com tanta cerimônia para reverenciar a rainha que quase caíram de cabeça no chão esse estranho homem de lata respondeu ela matou o gato selvagem e salvou a minha vida por isso a partir de agora vocês todos são criados dele e devem obedecer qualquer desejo que ele tenha pois vamos obedecer gritaram todos os ratos num couro agudo e em seguida se espalharam em todas as direções porque Totó tinha acordado do seu sono e ao ver tantos ratos à sua volta latiu encantado e pulou bem no meio do bando Totó sempre adorou correr atrás de ratos quando vivia no Kansas e não via nenhum mal naquilo mas o homem de lata segurou o cachorro no colo com firmeza e disse para os ratos podem voltar podem voltar Totó não vai fazer mal a vocês ao que a rainha dos ratos pôs a cabeça para fora de um tufo de grama e perguntou com voz fraca tem certeza de que não vai abocanhar nenhum de nós não vou deixar disse o homem de lata por isso não tenham medo um a um os ratos foram reaparecendo e Totó não voltou a latir apesar de tentar escapar dos braços do homem de lata e até cogitou de dar uma mordida como se não soubesse perfeitamente que era feito de lata finalmente um dos ratos maiores falou podemos fazer alguma coisa em retribuição por você ter salvado a vida da nossa rainha não consigo pensar em nada respondeu o homem de lata mas o espantalho que estava tentando pensar sem conseguir por ter uma cabeça recheada de palha disse rapidamente assim vocês podem salvar o nosso amigo leão covarde que está dormindo no campo de papoula um leão assustou se a rainha mas ele vai comer todos nós nada disso afirmou o espantalho esse leão é covarde tem certeza perguntou um dos ratos ele mesmo disse isso foi a resposta do espantalho além disso ele jamais faria mal a um amigo nosso se vocês nos ajudarem a salvá-lo dou a minha palavra que ele vai tratar todos com bondade muito bem confiamos em vocês disse a rainha mas por onde começamos você tem muitos súditos eles obedecem a todas as suas ordens claro que sim respondeu ela então peça que todos os ratos venham o mais rápido possível e que cada um traga um pedaço de corda a rainha se virou para o seu secto e ordenou que eles fossem buscar os seus súditos mal tinha acabado de falar os ratos se dispersaram rapidamente agora você precisa ir até as árvores à beira do rio e fabricar uma carroça que aguente o peso do leão na mesma hora o homem de lata se enfiou entre as árvores e começou a trabalhar e em pouco tempo produziu uma carroça de troncos dos quais removeu as folhas e os ramos prendeu os troncos uns aos outros com pinos de madeira e fabricou as quatro rodas com rodelas cortadas de um tronco mais grosso trabalhou tão bem e tão depressa que no momento em que os ratos começaram a chegar a carroça já estava pronta à espera deles eles vinham de todas as direções eram milhares de todos os tamanhos grandes médios pequenos e cada um trazia em sua boca um pedaço de corda foi mais ou menos quando Dorothy acordou de seu longo sono e abriu os olhos assustada por estar estendida na relva e rodeada por milhares de ratos que a observavam com timidez mas o espantalho contou todo o ocorrido para a menina deixando-a a par de tudo e voltando-se para a rainha completou quero lhe apresentar sua majestade a rainha Dorothy fez um aceno de cabeça solene e a rainha fez uma reverência depois disso as duas ficaram muito amigas o espantalho e o homem de lata começaram a atrelar os ratos à carroça usando os pedaços de barbante que eles tinham trazido uma ponta do barbante era amarrada em volta do pescoço de cada rato e a outra presa à carroça claro que a carroça era mil vezes maior que qualquer um dos ratinhos convocados para puxar mas depois que todos foram atrelados conseguiram puxar seu peso com bastante facilidade o espantalho e o homem de lata se instalaram na carroça que mesmo assim foi puxada bem depressa por seus estranhos cavalinhos até o lugar onde estava o leão adormecido depois a rainha se apressou para ordenar aos seus súditos que partissem pois tinha medo de que os ratos ficassem muito tempo no campo das papolas e acabassem dormindo a princípio apesar do seu grande número os animais quase não conseguiam mover a pesada carroça mas depois quando o homem de lata e o espantalho ajudaram empurrando pela traseira eles conseguiram tirar o leão do meio das papolas e levá-lo até a relva onde ele poderia respirar de novo ar puro no lugar da mortal fragrância das flores Dorothy veio ao encontro deles e agradeceu muitos ratinhos por terem salvado da morte seu companheiro de viagem gostava tanto do leão que ficou muito feliz quando viu seu amigo em segurança em seguida os ratinhos foram desenganchados da carroça e voltaram rapidamente para os seus lugares a rainha foi a última a ir embora se você voltar a precisar de nós é só voltar ao campo e nos chamar disse a rainha para a menina nós vamos ouvir e acudir você adeus adeus responderam os amigos e a rainha foi embora correndo enquanto Dorothy segurava Totó com força para que ele não corresse atrás dela e a assustasse depois disso ficaram sentados ao lado do leão até ele acordar o espantalho foi buscar frutas em uma árvore próxima para que Dorothy não ficasse sem comer capítulo 10 o guarda dos portões demorou muito tempo para o leão covarde acordar pois ele tinha ficado horas e horas entre as flores respirando aquele perfume venenoso quando finalmente abriu os olhos e desceu da carroça ficou muito feliz por estar vivo corri o mais rápido que pude disse enquanto se sentava e bocejava mas o cheiro das flores estava muito forte para mim como vocês me tiraram de lá então os seus amigos contaram como os ratos do campo tinham salvado a sua vida e o leão deu uma gargalhada sempre acreditei que fosse muito grande e assustador mas essas florzinhas tão pequenas quase me mataram e umas criaturinhas minúsculas salvaram a minha vida que coisa maravilhosa mas o que vamos fazer agora meus amigos devemos continuar a viagem até voltarmos para a estrada de tijolinhos amarelos disse Dorothy depois vamos caminhar até a cidade das esmeraldas assim depois que o leão estava completamente restabelecido recomeçaram a viagem e era tão agradável caminhar por aquela relva verde que quase não se deram conta de quando chegaram à estrada amarela e estavam de novo no trajeto para a cidade das esmeraldas onde vivia o grande ós agora o caminho era liso e bem pavimentado e a paisagem que os rodeava era belíssima os viajantes ficaram felizes por deixar a floresta para trás e com ela os inúmeros perigos que haviam encontrado nas suas sombrias profundezas voltaram a ver casas construídas ao longo da estrada que estavam todas pintadas de verde assim como a primeira casa que avistaram no decorrer da tarde passaram por muitas casinhas e às vezes as pessoas saíam na porta curiosas mas ninguém se aproximou ou lhes dirigiu a palavra porque tinham medo do enorme leão os habitantes daquele lugar vestiam roupas verde esmeralda e usavam chapéus cônicos como os dos motkins aqui deve ser o país de os disse dor e devemos estar chegando perto da cidade das esmeraldas isso mesmo respondeu o espantalho tudo aqui é verde enquanto no país dos motkins a cor favorita era o azul mas as pessoas parecem menos simpáticas que os motkins e não sei se vamos encontrar algum lugar para passar a noite eu adoraria comer alguma coisa além de frutas disse a menina e imagino que totó esteja morrendo de fome vamos parar na próxima casa e conversar com os moradores assim quando chegaram a uma casa de fazenda de tamanho razoável doro caminhou decidida e bateu na porta uma mulher abriu só uma fresta e disse o que você quer menina e porque está andando com esse grande leão queremos passar a noite na sua casa se a senhora deixar respondeu doro e o leão é meu amigo e companheiro de viagem e não vai ferir ninguém por nada neste mundo é manso perguntou a mulher abrindo mais um pouco a porta ah sim respondeu doro e também é muito covarde provavelmente vai sentir mais medo da senhora do que a senhora sente dele ao que a mulher respondeu depois de pensar um pouco e olhar novamente para o leão bem já que é assim vocês podem ir entrando que eu lhes sirvo um jantar e lhes arranjo um lugar para dormir todos então entraram na casa onde além da mulher moravam duas crianças e um homem o homem tinha manchucado a perna e estava deitado no sofá de canto ficaram todos muito surpresos de ver um grupo tão estranho e enquanto a mulher botava a mesa o homem perguntou para onde vocês estão indo para a cidade das esmeraldas respondeu Dorothy vamos ver o grande Oz é mesmo espantou se o homem você tem certeza de que Oz vai receber vocês por que ele não receberia bem dizem que ele nunca deixa ninguém se aproximar estive muitas vezes na cidade das esmeraldas e garanto que é um lugar lindo e cheio de encantos mas nunca me deixaram ver o grande Oz e não conheço ninguém que tenha se encontrado com ele ele nunca sai perguntou o espantalho nunca ele passa os dias no grande salão do trono dentro do palácio nem mesmo os criados ficam cara a cara com Oz como ele é eu não consigo dizer disse o homem em tom pensativo como Oz é um grande mágico ele pode assumir a forma que quiser então alguns dizem que ele se parece com um pássaro outros afirmam que é como um elefante chegam até a dizer que ele tem a forma de um gato para outros parecem como um duende ou como um gênio da lâmpada mas ninguém sabe dizer qual é a verdadeira forma de Oz que esquisito exclamou Dorothy mas de algum jeito precisamos vê-lo senão a nossa viagem será em vão e e por que vocês querem ver Oz quis saber o homem do campo eu quero um cérebro respondeu rapidamente o espantalho isso ele pode fazer com muita facilidade declarou o dono da casa ele tem mais cérebro do que precisa e eu desejo um coração disse o homem de lata isso também será fácil para Oz foi a resposta Oz tem uma grande coleção de corações de todos os tamanhos e formas imagináveis com certeza vai lhe dar um eu quero coragem disse o leão coverde Oz guarda um pote imenso de coragem na sua sala do trono disse o homem coberto com um prato de ouro para não deixar que transborde e vai ter o maior prazer em lidar um pouco e eu quero que volta para o Kansas disse Dorothy e onde fica o Kansas perguntou o homem surpreso não sei respondeu a menina com a maior tristeza mas é lá que eu moro e sei bem que é um lugar muito provavelmente pois bem Oz é capaz de tudo imagino que pode encontrar o Kansas para você mas primeiro vocês precisam chegar a ele o que não é nada fácil pois o grande mágico não gosta de ver ninguém e geralmente só faz coisas do seu jeito mas e você o que quer continuou ele falando com Totó Totó balançou a cauda porque estranhamente não sabia falar em seguida a mulher avisou que o jantar estava servido então todos se sentaram à mesa Dorothy tomou uma sopa deliciosa comeu ovos mexidos e muitos pedaços de pão caseiro muito bem feito o leão tomou um pouco de sopa mas não gostou muito porque tinha cevada e para ele cevada era comida de cavalo não de leão o espantalho e o homem de lata não comeram nada já Totó comeu um pouco de tudo muito feliz por voltar a ter um ótimo jantar depois a dona da casa mostrou para Dorothy a cama onde ela ia dormir com Totó enquanto o leão ficou de guarda na porta do quarto para que nada acontecesse a menina o espantalho e o homem de lata ficaram em pé silenciosos a noite toda apesar de nunca dormirem na manhã seguinte o sol não havia nem saído direito e os quatro amigos já seguiam viagem pouco tempo depois observaram no céu um agradável brilho esverdeado deve ser a cidade das esmeraldas disse Dorothy enquanto avançavam o brilho esverdeante ficava mais forte o que indicou que estavam chegando ao destino da sua viagem já caía a tarde quando eles chegaram em frente de uma grande muralha que rodeava a cidade a parede era alta muito grossa e de um verde muito forte diante deles e no final da estrada dos tijolinhos amarelos havia um imenso portão todo cravejado de esmeraldas que reluziam tanto ao brilho que até mesmo os olhos pintados do espantalho ficaram ofuscados por todo aquele brilho havia uma campainha ao lado do portão dóroti apertou o botão e ouviu lá dentro um som de cinetas de prata em seguida o portão se abriu lentamente todos entraram e se viram no enorme salão com o teto em arco cujas paredes brilhavam com incontáveis esmeraldas diante deles estava um homenzinho do mesmo tamanho que os mutchkins estava todo vestido de verde da cabeça aos pés e até mesmo sua pele tinha um tom esverdeado ao lado dele ficava uma grande caixa verde quando viu dóroti e seus companheiros de viagem o homem perguntou o que vocês querem na cidade das esmeraldas viemos ver o grande oz respondeu dóroti o homem ficou tão espantado com essa resposta que precisou sentar-se para pensar faz muitos anos que ninguém pede para ver oz disse ele balançando a cabeça de surpresa ele é poderoso e terrível e se vocês chegaram aqui atrás de alguma coisa boba ou sem sentido para perturbar as sábias reflexões do grande mágico ele pode ficar irritado e destruir vocês todos na mesma hora mas não é nenhuma bobagem sem sentido respondeu o espantalho é importante e todos dizem que oz é o mágico do bem é mesmo respondeu o homem verde e governa muito bem a cidade das esmeraldas com grande sabedoria mas as pessoas que não são honestas ou que vem falar com ele só por curiosidade ele trata da maneira mais terrível e pouca gente pede para ver o seu rosto eu sou guarda dos portões e como vocês estão pedindo para ver o grandiós vou levá-los ao palácio mas primeiro vocês precisam pôr os óculos por que perguntou Dorothy porque se não colocarem os óculos o brilho da cidade das esmeraldas poderá cegá-los até as pessoas que vivem aqui precisam usar óculos dia e noite eles estão presos as pessoas com chave pois foi assim que Oz ordenou quando construiu a cidade e eu tenho a única chave que abre todas as fechaduras o homenzinho destrancou a caixa verde e Dorothy viu que estava cheia de óculos dos mais variados tamanhos e formatos todos com lentes verdes o guarda dos portões achou um par que ficava bem em Dorothy e pôs os óculos no rosto dela duas alças de ouro presas à armação se encontraram na parte de trás da cabeça e podiam ser trancadas com uma chavezinha na porta de uma corrente que o guarda dos portões trazia em volta do pescoço depois que pôs os óculos Dorothy não podia mais tirá-los é claro que não queria ficar cega com o brilho da cidade das esmeraldas e por isso não disse nada o homenzinho pôs os óculos no homem de lata no espantalho e no leão e até no pequeno totó e prendeu todos com a sua chavezinha então o guarda dos portões colocou os seus óculos e disse a todos que os levaria para o palácio com abriu uma portinhola interna e eles finalmente entraram na cidade das esmeraldas capítulo 11 a maravilhosa cidade das esmeraldas ainda com os olhos protegidos pelos óculos verdes Dorothy e seus amigos ficaram ofuscados pelo brilho da cidade maravilhosa as ruas eram contornadas por lindas casas de mármore verde cravejadas por esmeraldas reluzentes o grupo caminhava sobre calçadas feitas do mesmo mármore verde formando blocos unidos por juntas de pedras preciosas que resplandeciam na luz do sol os vidros das janelas também eram verdes e até o céu que pairava sobre a cidade tinha um tom verdejante havia muitas pessoas pelas ruas homens mulheres crianças todos eles vestiam roupas verdes e tinham a pele esverdeada ao passar olhavam Dorothy e o estranho grupo que a acompanhava com uma expressão surpresa enquanto os meninos corriam e se escondiam do leão atrás de suas mães ninguém lhes dirigia as palavras dor Dorothy notou que a mercadoria exposta nas diversas lojas das cidades eram verdes eram muitas guloseimas esverdeadas assim como sapatos chapéus e roupas de todo tipo sempre da mesma cor em um comércio um homem vendia limonada verde e quando os meninos pagaram Dorothy viu que as moedas tinham a mesma coloração não havia cavalos ou quaisquer outros animais em compensação os homens levavam os objetos em pequenos carrinhos verdes que empurravam diante de si todos pareciam felizes satisfeitos e prósperos o guardião dos portões os conduziu pelas ruas até que chegaram a um edifício muito alto localizado exatamente no centro da cidade era o palácio de Oz o grande mágico na frente da porta havia o soldado vestido todo de verde sua barba era da mesma cor estes aqui são estrangeiros disse o guarda dos portões ao soldado querem ver o grande Oz entrem respondeu o soldado vou avisar que estão aqui passaram pelos portões do palácio e foram conduzidos a um imenso salão forrado de tapete verde dos móveis verdes cravejados de esmeraldas o soldado fez com que todos limpassem os pés num capacho verde antes de entrarem no salão e depois que se sentaram disse a eles no tom mais delicado podem ficar à vontade enquanto vou até a porta da sala do trono dizer a Oz que vocês chegaram esperaram bastante até o soldado voltar quando ele finalmente reapareceu Dorothy perguntou o senhor esteve com Oz ah não retrucou o soldado nunca viu mágico mas falei com ele que estava sentado atrás do seu biombo e transmiti o seu pedido ele diz que vai lhes dar uma audiência se vocês quiserem mas cada um de vocês precisa entrar sozinho para estar com ele e ele só irá admitir um por dia portanto como vão precisar ficar vários dias no palácio eu farei com que sejam levados aos quartos onde poderão descansar da viagem com todo conforto obrigada disse a menina é muita gentileza de Oz o o soldado soprou um apito verde e na mesma hora uma jovem usando um lindo vestido de seda verde entrou no salão tinha belos cabelos verdes e olhos verdes e fez uma grande reverência na frente de Dorothy enquanto dizia venha comigo que vou lhe mostrar o seu quarto então Dorothy se despediu de todos os seus amigos menos Totó pegando o cachorrinho no colo seguiu a moça verde por sete corredores subindo sete lances de escada até chegarem a um quarto na frente do palácio era o quartinho mais bonito do mundo com uma cama confortável e macia forrada com lençóis de seda verde e uma colcha de veludo verde havia um pequeno chafariz no meio do quarto jorrando um fino jato de perfume verde que se erguia no ar caindo em seguida numa bacia de mármore verde lindamente esculpida belas flores verdes enfeitavam as janelas além de uma prateleira com uma fileira de pequenos livros verdes quando Dorothy teve tempo de abrir esses livros descobriu que todos traziam diferentes gravuras verdes que a fizeram rir pois eram muito engraçadas no guarda roupa havia vários vestidos verdes feitos de seda e veludo e todos eram do tamanho exato de Dorothy fique inteiramente à vontade disse a moça verde e se quiser alguma coisa toque a campainha Oz vai mandar chamá-la amanhã de manhã deixou Dorothy no quarto e voltou ao encontro dos outros levou cada um deles para o seu quarto e todos se viram hospedados numa parte especialmente agradável do palácio claro que toda essa delicadeza era desnecessária no caso do espantalho que quando se viu no seu quarto ficou estupidamente parado num ponto logo depois da porta à espera do dia seguinte deitar-se não o deixava mais descansado e não tinha mesmo como fechar os olhos assim passou a noite inteira olhando fixo para uma aranhazinha que tecia sua teia num canto do quarto como se nem estivesse num dos quartos mais magníficos do mundo o homem de lata se deitou na cama pela força do costume para se lembrar da época que era de carne e osso mas como não dormia mais passou a noite mexendo os braços e as pernas para manter as juntas em dia por sua parte o leão preferiu um leito de folhas secas na parte de trás da floresta pois não lhe agradou ficar preso em um quarto mas como havia muito mais com que se preocupar deu algumas voltas na cama até se enroscar e adormecer na manhã seguinte depois do café da manhã a moça verde foi buscar Dorothy e ajudou a menina a vestir um dos vestidos mais bonitos confeccionados em cetim verde e água em seguida ela colocou totó no colo e seguiram para o salão do trono primeiro chegaram a uma sala grande onde se encontravam muitos cavalheiros e damas da corte todos vestidos luxuosamente essas pessoas viviam conversando entre si pois sempre esperavam por Oz que se recusava a vê-los quando Dorothy entrou todos se viraram e a observaram com curiosidade até que um deles falou em voz baixa é verdade que ela vai ficar frente a frente com o terrível Oz ele vai receber você disse o soldado que havia falado com o mágico a verdade é que ele não gosta que ninguém peça para vê-lo então no começo ele ficou impaciente e pediu para que eu mandasse vocês embora mas depois me perguntou como você era e quando mencionei os sapatos vermelhos ele ficou muito interessado quando falei da marca da sua testa ele decidiu recebê-la nesse nesse momento soou uma campainha e a moça verde chamou Dorothy é o sinal você deve entrar sozinha no salão do trono ao dizer isso abriu uma porta pequenina e Dorothy passou sem vacilar em seguida estava em um lugar maravilhoso tratava se de uma sala muito ampla circular com arcos no teto e com as paredes e o piso completamente cravejados por muitas esmeraldas no centro do teto havia uma tão brilhante como o sol e seus reflexos faziam brilhar as pedras em todo o seu esplendor o que mais interessou Dorothy porém foi o grande trono de mármore verde que se erguia no meio do salão tinha a forma de uma cadeira e refugia com no centro da cadeira havia uma cabeça imensa sem corpo que lhe servisse de apoio e nem braços ou pernas e essa cabeça não tinha cabelos mas olhos um nariz e uma boca e era maior que a do maior gigante quando Dorothy olhou para a cabeça com medo e espanto os olhos se viraram devagar e afitaram firmes e agudos então a boca se mexeu e Dorothy ouviu uma voz que dizia sou Oz grande e terrível quem é você por que me procura não era uma voz tão horrenda quanto ela esperava ouvir saindo da enorme cabeça então ela tomou coragem e respondeu sou Dorothy pequena e humilde e venho em busca de ajuda os olhos fitaram a menina pensativos por um minuto inteiro então a voz disse onde você conseguiu sapatinhos vermelhos com a bruxa má do leste quando a minha casa caiu em cima dela ela morreu respondeu Dorothy e onde você conseguiu essa marca na sua testa continuou a voz foi foi lá que a bruxa boa do norte me beijou quando se despediu de mim e disse que eu viesse ver o senhor respondeu a menina mais uma vez os olhos examinaram Dorothy fixamente e viram que estava dizendo a verdade e então Oz perguntou o que você quer de mim que me mande de volta para o Kansas onde estão minha tia Em e meu tio Henry respondeu Dorothy animada não gosto do seu país apesar de achar muito lindo e imagino que tia Em deve estar muito preocupada comigo por estar fora de casa há tanto tempo os olhos piscaram três vezes e então se viraram para o teto depois para o chão girando de um modo tão estranho que parecia ouvir todos os cantos do salão e finalmente tornaram a se fixar em Dorothy e porque eu deveria ajudar você perguntou Oz porque o senhor é forte e eu sou fraca porque o senhor é um grande mágico e eu sou apenas uma menina indefesa respondeu ela mas você teve forças para matar a bruxa do leste disse Oz foi sem querer respondeu Dorothy com simplicidade não pela minha vontade e a cabeça respondeu pois bem vou lhe dar a minha resposta você só pode me pedir que mande você de volta para o cansa se fizer uma coisa para mim em troca no meu país todo mundo precisa pagar pelo que recebe se você quer que eu use o meu poder mágico para mandar você de volta para casa antes precisa fazer uma coisa para mim se você me ajudar eu ajudo você e o que eu preciso fazer perguntou a menina matar a bruxa má do oeste respondeu Oz mas eu não posso exclamou Dorothy muito surpresa você matou a bruxa do leste e está usando sapatos vermelhos que possuem um incrível poder mágico só restou uma bruxa má em todo o país e quando você me contar que ela está tomando você de volta para o Kansas mas não antes disso a menina começou a chorar de tão desapontada os grandes olhos da cabeça piscaram e tornaram a olhar ansiosos para ela como se o grandió sentisse que fazer o que ele pedia só dependia da vontade dela eu nunca matei ninguém na minha vida soluçava ela e mesmo que eu quisesse como poderia matar a bruxa malvada se você que é o grande e terrível Oz não conseguiu como espera que eu vá conseguir eu não sei respondeu a grande cabeça esta é a minha resposta final enquanto a bruxa malvada não estiver morta você não voltará a ver os seus tios os lembre-se lembre-se de que a bruxa é muito malvada e deve ser eliminada agora vai embora e não peça para me ver de novo se não tiver executado a sua tarefa atordoada Dorothy saiu do salão do trono e voltou para perto de seus amigos que a esperavam para saber o que Oz tinha falado não há esperança para mim suspirou Oz só vai me mandar de volta para casa se eu matar a bruxa malvada do oeste e isso eu jamais conseguirei fazer seus amigos ficaram com pena mas não podiam fazer nada por ela sendo assim Dorothy foi para o quarto deitou se na cama e chorou até pegar no sono na manhã seguinte o soldado de barba verde foi buscar o espantalho para encontrar com Oz o homem de palha o seguiu até o salão do trono onde viu uma lindíssima dama sentada na cadeira de esmeraldas ela trajava um vestido de algodão esverdeado e tinha uma coroa sobre os seus cabelos verdes das suas costas saiam duas asas cintilantes e tão finas que pareciam vibrar com cada movimento do ar quando o espantalho fez uma reverência de acordo com o que permitia o seu corpo recheado de palha a bela dama o olhou com doçura sou o grande e terrível Oz quem é você e por que me procura o espantalho que esperava ver uma grande cabeça ficou tremendamente surpreso mas respondeu sem titubear sou apenas um espantalho cheio de palha por esse motivo não tenho cérebro e vim pedir que coloque miolos na minha cabeça para que eu seja um homem igual aos que vivem sobre os seus domínios e porque eu deveria fazer isso por você perguntou a dama porque é sábia e poderosa e mais ninguém pode me ajudar nunca concedo favores sem ganhar nada em troca disse Oz mas posso prometer isso se você matar a bruxa malvada do oeste e eu darei um grande cérebro tão bom que será o homem mais sábio da terra de Oz acredito que Dorothy tenha recebido o mesmo pedido disse o espantalho surpreso assim pouco me importa quem matar a bruxa o que me importa é que não realizarei o seu desejo até que ela tenha desaparecido agora vá embora e só volte a me procurar para ganhar esse cérebro que tanto deseja desanimado o espantalho voltou para seus amigos e repetiu o que Oz havia falado para ele Dorothy se espantou ao saber que o grande mágico não era uma cabeça como ela tinha visto o que eu sei é que ele tem tanto coração quanto um homem de lata disse o espantalho na manhã seguinte o soldado da barba verde foi buscar o homem de lata para se encontrar com Oz Oz me mandou buscá-lo venha comigo o homem de lata seguiu o soldado e chegou a grande sala do trono não sabia se iria encontrar Oz na forma de uma linda mulher ou de uma cabeça mas esperava que fosse a linda mulher e pensou se for a cabeça tenho certeza que não ganho um coração nenhuma cabeça tem coração e por isso mesmo não pode sentir o meu problema mas se for a linda mulher vou implorar que me dê o coração porque dizem que todas as mulheres tem o coração mole mas quando o homem de lata entrou na sala do trono não viu a cabeça nem a mulher pois Oz tinha assumido a forma de um monstro terrível era quase do tamanho de um elefante e o trono verde nem parecia ser capaz de aguentar seu peso o monstro tinha uma cabeça que lembrava a de um rinoceronte só que com cinco olhos cinco braços compridos se estendiam do seu corpo assim como cinco pernas finas e compridas era todo coberto de pelo e não se pode imaginar uma criatura mais horrenda felizmente o homem de lata ainda não tinha coração a essa altura porque se tivesse ele havia de disparar e bater muito forte de terror mas sendo só de lata o homem de lata não sentiu medo nenhum apesar de ficar muito decepcionado so 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 grande e terrível disse o monstro numa voz que era um grande rugido quem é você e por que me procura sou um lenhador e feito de lata e por isso eu não tenho coração e não sou capaz de amar peço que me dê um coração para eu poder ser como os outros homens e porque eu devo atender o que me pede porque estou pedindo e só o senhor pode me dar o que eu desejo respondeu o homem de lata Oz rugiu baixinho ao ouvir essa resposta mas disse em tom grosseiro se você quer mesmo coração primeiro precisa merecer como perguntou o homem de lata ajude Dorothy a matar a bruxa amada o oeste respondeu o monstro depois que a bruxa morrer volte aqui e então lhe darei o coração maior e mais amoroso de todo o país de Oz e assim o homem de lata foi obrigado a voltar abatido para junto dos seus amigos a quem falou do monstro terrível que tinha visto todos ficaram pensando em quantas formas o mágico podia sumir e então o leão disse se ele me aparecer como monstro vou dar o rugido mais alto que eu puder e o medo dele vai ser tanto que sei que vai me dar o que eu pedir se for a linda mulher vou fingir que dou bote e ataco e ela vai se sentir obrigada a fazer o que eu quero e se for a cabeça enorme vai ficar a minha mercê porque vou fazer essa cabeça rolar pelo salão até ela prometer o que estamos pedindo então não desanimem meus amigos porque tudo vai acabar bem na manhã seguinte o soldado de barba esverdeada conduziu o leão até o salão do trono e pediu que ele entrasse para ver os depois de entrar pela porta o leão olhou ao seu redor e para sua grande surpresa viu que na frente do trono prendia uma bola de fogo tão brilhante que ofuscava a visão a primeira impressão foi que Oz tivesse se incendiado por acidente mas quando chegou perto o intenso calor queimou seus bigodes e tremendo de medo o leão se afastou até a porta em seguida ouviu uma voz tranquila que saía da bola de fogo e lhe dizia sou Oz o grande e terrível quem é você e por que me procura sou o leão covarde tenho medo de tudo respondeu o felino vim pedir para me dar coragem para que eu me torne o rei dos animais como os homens me consideram porque eu devo lhe dar coragem porque entre todos os mágicos você é o maior e o único que tem poder para realizar o meu desejo a bola de fogo ardeu ferozmente por alguns segundos e finalmente disse traga-me provas de que a bruxa malvada do oeste esteja morta e eu lhe darei coragem mas enquanto a bruxa seguir viva você continuará um covarde o leão ficou furioso com essas palavras mas não disse nada em resposta e enquanto olhava calado para a bola de fogo esta foi ficando tão quente que ele enfiou o rabo entre as pernas e saiu do salão ficou satisfeito de ver seus amigos à sua espera e contou para eles como tinha sido terrível seu encontro com o mágico o que vamos fazer agora só temos uma coisa a fazer respondeu o leão ir até a terra dos winkies encontrar a bucha má e acabar com ela mas e se a gente vou ter coragem declarou o leão e eu nunca vou ter cérebro acrescentou o espantalho e eu nunca vou ter coração disse o homem de lata e eu nunca mais vou ver a tia Emma e o tio Henry lamentou Dorothy começando a chorar cuidado disse a moça verde as lágrimas vão cair e manchar o seu vestido de seda verde então Dorothy enxugou os olhos e acho que a gente precisa tentar mas eu sei que não quero matar ninguém nem mesmo para tornar a ver a tia Emma eu vou com você mas sou covarde demais para matar a bruxa disse o leão e eu também declarou o espantalho mas não vou ajudar muito porque sou muito burro e nem é por coração mole que não consigo matar bruxa nenhuma porque nem coração eu tenho mas se vocês forem é claro que eu vou com vocês então ficou decidido que começaria uma viagem na manhã seguinte e o homem de lata afiou o seu machado com uma pedra de amular toda verde e lubrificou muito bem todas as suas juntas o espantalho se recheou com palha nova e Dorothy retocou a tinta dos seus olhos para ele enxergar melhor a moça verde que era muito amável encheu a cesta de Dorothy com coisas gostosas e amarrou um sininho no pescoço de Totó nessa noite foram se deitar cedo e dormiram profundamente até o amanhecer quando foram despertados por um galo e o cacarejo de uma galinha que havia posto um ovo verde no pátio do palácio capítulo 12 em busca da bruxa malvada do oeste o soldado de barba verde caminhou com o grupo pelas ruas da cidade das esmeraldas até eles chegarem ao alojamento onde morava o guarda dos portões o guarda destrancou os óculos de todos colocou de volta na caixa grande e depois abriu educadamente a porta para os nossos amigos qual estrada vai nos levar até a bruxa malvada do oeste perguntou Dorothy não existe estrada para lá ninguém quer ir para aquele lado disse o guarda dos portões então como vamos encontrá-la perguntou a menina não será difícil responder o homem quando ela souber que estão no país dos winckys vai querer transformá-los em seus escravos talvez não porque queremos matá-la disse o espantalho ah isso é diferente exclamou o guardião até agora ninguém matou a bruxa por isso pensei que ela pudesse escravizar vocês como faz com todos os demais mas tenham cuidado ela é malvada e feroz e vai fazer de tudo para evitar ser destruída caminhem pelo oeste onde o sol se põe e logo a encontrarão os quatro amigos agradeceram o guardião se despediram e começaram a caminhar para o oeste pelos campos repletos de árvores salpicadas de florzinhas delicadas Dorothy ainda usava o belo vestido de cerda verde que ganhara no palácio mas para sua surpresa descobriu que ele não era verde mas branco a fita em torno do pescoço de Totó também perdeu a sua cor e ficou tão branca como o vestido da menina a cidade das esmeraldas ficou muito para trás à medida que avançavam o terreno ia ficando mais acidentado e ondulado pois não havia fazendas nem casas nesse país do oeste e o solo não era cultivado durante a tarde o sol ardeu bem quente em seus rostos pois não havia árvores para fazer sombra tanto que mesmo antes de anoitecer Dorothy Totó e o leão estavam cansados se deitaram na relva e adormeceram guardados pelo homem de lata e pelo espantalho a bruxa malvada do oeste podia ter um olho só mas ele era poderoso como um telescópio e enxergava tudo assim sentada na porta do seu castelo ela olhou ao redor e viu Dorothy dormindo estendida no chão cercada por seus amigos estavam bem distantes mas a bruxa malvada ficou furiosa ao vê-los em seus domínios e tocou um apito de prata que trazia em redor do pescoço na mesma hora chegou correndo de todas as direções um bando de lobos imensos tinham o pescoço longo olhos ferozes e dentes afiados encontrem essas pessoas disse a bruxa e façam todas em pedaços não quer escravizar ninguém perguntou o chefe dos lobos não respondeu ela um é feito de lata outro de palha uma é uma garota e outro um leão nenhum deles presta para trabalhar então pode despedaçar todos eles muito bem disse o lobo e se afastou rapidamente seguido pelos outros foi uma sorte o espantalho e o homem de lata estarem acordados pois escutaram os lobos se aproximarem essa batalha é para mim disse o homem de lata fique nas minhas costas e vou enfrentá-los à medida que forem chegando pegou seu machado que estava muito bem afiado e quando o chefe da matilha se aproximou o homem de lata com um só golpe separou a sua cabeça do seu corpo mal tinha acabado de levantar o machado quando outro lobo o atacou mas também foi morto pela lâmina cortante da arma havia 40 lobos e por 40 vezes o homem de lata abaixou o seu machado de modo que no final acabaram todos mortos então ele baixou o machado e sentou ao lado do espantalho que disse foi uma ótima luta amigo e esperaram Dorothy acordar no dia seguinte a menina ficou bastante assustada quando viu a pilha de lobos peludos mas o homem de lata lhe explicou o que tinha acontecido ela agradeceu o amigo por ter salvado a vida deles e sentou para tomar o café da manhã antes de continuarem a sua viagem naquela mesma manhã a bruxa malvada veio até a porta do seu castelo e olhou em volta com o olho que enxergava tudo viu todos os seus lobos mortos e os estrangeiros ainda viajando pelas suas terras ficou mais furiosa ainda do que antes e tocou duas vezes o apito de prata na mesma hora um bando imenso de corvos ferozes chegou voando de todas as partes tantos que até cobriam o céu e a bruxa malvada disse ao rei dos corvos vá agora mesmo voando até esses estrangeiros arranque os seus olhos com o bico e depois reduza todos em pedacinhos os corvos ferozes saíram voando juntos em busca de Dorothy e seus companheiros quando a menina viu as aves se aproximando ficou com medo mas o espantalho lhe disse essa batalha é minha deite-se no chão atrás de mim que não vai sofrer nada todos se deitaram no chão menos o espantalho que se manteve em pé com os braços estendidos quando o viram todos os corvos se assustaram e não se atreveram a chegar perto mas o rei dos corvos disse para eles não passa de um homem de palha vamos arrancar seus olhos com picadas dito isso atacou diretamente o espantalho que pegou sua cabeça nas mãos e a torceu até matá-lo então então outro corvo voou em sua direção e o espantalho também o matou eram quarenta corvos e por quarenta vezes ele torceu o pescoço de cada um até que no final todos estavam mortos então pediu aos seus companheiros que se levantassem para continuarem a viagem quando a bruxa malvada voltou a olhar para suas terras e viu todos os seus corvos mortos teve um ataque de fúria e fez soar três vezes o seu apito de prata no mesmo instante se ouviu um zumbido ensurdecedor e pelo ar se aproximou um gigantesco enxame de abelhas procurem os estrangeiros e matem todos de ferroada ordenou a bruxa e as abelhas se viraram e saíram voando o mais depressa que podiam até chegarem onde Dorothy e seus amigos estavam caminhando o homem de lata tinha visto a chegada do enxame e o espantalho já tinha resolvido o que ia fazer tirem a minha palha e espalhem toda por cima da menina do cachorro e do leão disse ele para o lenhador assim as abelhas não vão conseguir picar nenhum deles foi o que o homem de lata fez Dorothy se deitou ao lado do leão com totó nos braços e ficaram os três cobertos pela palha as abelhas chegaram e só encontraram o homem de lata para picar então mergulharam sobre ele e quebraram seus ferrões na lata sem nem arranhar seu corpo e como as abelhas não conseguem mais viver depois que perdem o ferrão foi o fim das abelhas que caíram todas amontoadas em volta do homem de lata como uma pilha de carvão em pedacinhos em seguida Dorothy e o leão se levantaram e a menina ajudou o homem de lata a rechear o espantalho com a sua palha até ele voltar a mesma forma de sempre então recomeçaram sua viagem mais uma vez bruxa malvada ficou tão enfurecida quando viu as abelhas amontoadas como carvão em pedacinhos que bateu o pé e rangeu os dentes então chamou uma dúzia dos seus escravos que eram os winkies e entregou lanças afiadas a eles ordenando que atacassem os estrangeiros os wikings não era um povo corajoso mas precisavam obedecer as suas ordens então saíram andando até chegarem a dorote mas aí o leão soltou um rugido terrível e saltou na direção deles e os pobres winkies ficaram tão assustados que correram de volta para a bruxa malvada o mais depressa que podiam quando chegaram ao castelo a bruxa malvada deu lhes uma surra de correia e mandou-os de volta para o trabalho antes de sentar para decidir o que faria em seguida não entendia como cada um dos seus planos para destruir aqueles estranhos tinha fracassado mas mas era uma bruxa poderosa além de má e logo resolveu o que iria fazer em seu armário guardava um gorro de ouro enfeitado por brilhantes e rubis e esse gorro era mágico quem o possuísse poderia chamar os macacos alados por três vezes e eles deveriam obedecer a todas as ordens mas só por três vezes e a bruxa já havia usado esse poder duas vezes a primeira quando escravizou os winques e se tornou governante do seu país a segunda vez foi quando lutou contra o próprio os e o expulsou do oeste os macacos ajudaram a bruxa nas duas ocasiões assim só poderia usar o poder do gorro de ouro mais uma vez por isso estava tão contrariada mas as suas tentativas tinham se esgotado agora que já tinha perdido seus lobos ferozes os seus corvos e as abelhas e o leão covarde havia espantado os seus escravos compreendeu que essa era a única forma de eliminar Dorothy e seus amigos sendo assim a bruxa malvada pegou o gorro de ouro do armário e colocou na cabeça ficou apoiada no seu pé esquerdo e disse lentamente f fefe fafe depois se apoiou no pé direito e continuou ilo oulo é oulo depois colocou os dois pés no chão e gritou bem alto zin zin zum zum zic e então o feitiço começou a dar os seus frutos o céu ficou escuro e um zumbido estranho se aproximou era o bater de muitas asas acompanhadas por conversas e risadas o sol brilhou de novo clareando o céu e mostrando a bruxa malvada rodeada por um milhão de macacos todos com enormes e poderosas asas o maior de todos que parecia ser o chefe voou para perto da bruxa e lhe disse você nos chamou pela terceira e última vez qual é a sua ordem quero que vocês vão até os estrangeiros que entraram nas minhas terras e eliminem todos eles menos o leão ordenou a bruxa quero aquela fera aqui para lhe colocar arrepios e fazê-la trabalhar como se fosse um cavalo suas ordens serão obedecidas disse o chefe e então com muita algazarra e barulho os macacos alados saíram voando até o ponto onde estavam Dorothy e seus amigos parte dos macacos agarrou o homem de lata e saiu voando com ele até chegar a uma região coberta de pedras pontudas e lá soltaram o pobre lenhador que caiu de uma altura imensa até bater nas pedras ficando tão amassado e retorcido que não conseguia se mexer e nem mesmo dar um gemido outro grupo de macacos agarrou o espantalho e com os dedos compridos puxou para fora toda a palha que recheava as suas roupas e sua cabeça depois embrulharam seu chapéu suas botas e suas roupas num pacote que atiraram nos galhos mais altos de uma árvore imensa os outros macacos jogaram cordas grossas em cima do leão e o agarraram com várias voltas em torno do corpo da cabeça e das patas deixando a fera totalmente incapaz de morder arranhar ou resistir em seguida levantaram voo com ele e o levaram até o castelo da bruxa onde o leão foi deixado num pátio pequeno rodeado por uma cerca alta de ferro de modo que não tinha como escapar mas com Dorothy eles não fizeram nada ela ficou parada com Totó nos braços acompanhando o triste destino dos seus companheiros e pensando que logo chegaria também a sua vez o chefe dos macacos alados voou na direção dela com os braços longos e peludos estendidos e um sorriso terrível no rosto horrendo mas foi só ver a marca do beijo da bruxa boa na testa da menina que parou na mesma hora fazendo sinal aos outros para que não tocassem nela e disse não podemos fazer nada contra essa menina porque ela é protegida pelo poder do bem que é maior que o poder do mal só podemos ir com ela até o castelo da bruxa malvada e deixá-la lá mesmo então com todo cuidado e delicadeza levantaram o voo com Dorothy nos braços e a carregaram em pouco tempo pelo ar até o castelo onde deixaram a menina na escada diante da porta da frente e então o chefe disse a bruxa obedecemos até onde era possível o homem de lata e o espantalho foram destruídos e o leão está amarrado no pátio do seu castelo não nos atrevemos a fazer mal nenhum a menina nem ao cachorro no colo dela o seu poder sobre nós chegou ao fim e nunca mais você vai nos ver em seguida todos os macacos alados com muitas risadas algazarra e barulho levantaram o voo no ar e logo desapareceram a bruxa malvada ficou surpresa e preocupada quando viu a marca na testa de Dorothy porque sabia que nem os macacos alados e nem ela própria poderiam fazer qualquer mal aquela garota olhou para os pés de Dorothy e vendo os sapatos vermelhos começou a tremer de medo pois sabia que eles eram mágicos e poderosos num primeiro momento a bruxa malvada teve a tentação de correr para longe de Dorothy mas olhou por acaso nos olhos da menina e viu como era simples a alma por trás deles e que a menina não sabia do poder incrível que os sapatinhos vermelhos lhe davam então a bruxa malvada riu para si mesma e pensou ainda posso transformar essa menina em escravo porque ela não sabe como usar o seu poder e então disse a Dorothy em tom duro e severo venha comigo e preste muita atenção a tudo que eu lhe digo porque senão eu dou cabo de você como fiz com o homem de lata e o espantalho Dorothy acompanhou a bruxa por muitos dos belos aposentos do castelo até chegarem à cozinha onde a bruxa mandou Dorothy lavar louças e panelas esfregar o chão e alimentar o fogo de lenha para não apagar Dorothy humildemente foi trabalhar decidida a fazer o melhor possível pois tinha ficado contente de ver que a bruxa decidiu não acabar com ela com a menina entregue ao trabalho duro a bruxa resolveu ir até o pátio tentar prender o leão com os arreios de cavalo seria divertido imaginava ela obrigar a fera a puxar a sua carruagem sempre que quisesse sair mas assim que ela abriu a porta o leão deu um forte rugido e saltou na direção dela com um ar tão feroz que a bruxa ficou com medo saiu correndo e tornou a fechar a porta dizendo através das barras se eu não consigo prender você aos arreios pelo menos posso deixá-lo morrer de fome você não vai ganhar nada para comer até aceitar fazer o que eu quero depois disso ela não levou mais comida para o leão aprisionado mas sempre que dava meio dia vinha até a porta e perguntava está pronto para usar os arreios como um cavalo o leão respondia não e se você vier para esse pátio eu vou mordê-la o motivo pelo qual o leão não precisava obedecer a bruxa era que todas as noites enquanto a maléfica mulher dormia Dorothy levava alimentos da despensa para ele depois de comer o felino se deitava nas palhas do chão ao lado de Dorothy e os dois conversavam sobre aquele sofrimento buscando ideias para fugir mas eles não podiam encontrar um meio de sair do castelo porque todas as entradas das portas e portões eram guardadas pelos Winx e esses homenzinhos tinham muito medo da bruxa para desobedecê-la a menina trabalhava muito durante o dia e a bruxa ameaçava bater nela o tempo todo com o velho guarda-chuva que estava sempre em sua mão mas não tinha coragem de castigá-la devido a marca que Dorothy carregava em sua testa a menina não sabia disso e tinha muito medo por ela e por totó em uma ocasião a bruxa bateu tanto em totó com guarda-chuva que claro que a terrível mulher não sangrou pois era tão ruim que o seu sangue tinha secado havia muito tempo a vida de Dorothy foi se tornando cada vez mais triste com o passar do tempo porque ela compreendia que ficava cada dia mais difícil reencontrar a tia Em às vezes chorava por horas inteiras com totó jogado aos seus pés olhando fixamente para ela enquanto gemia lamentando o quanto sofria pela sua pequenina dona para o cachorrinho não importava se eles iriam voltar para o Kansas ou para a terra de Oz desde que Dorothy estivesse com ele mas sabia o quanto Dorothy estava sofrendo e ficava cheio de pena da garotinha o que a bruxa malvada desejava profundamente era ser dona dos sapatinhos vermelhos que a menina não tirava as suas abelhas os seus corvos e os seus lobos estavam mortos e ela já tinha usado o poder do gorro de ouro se ela conseguisse se apoderar dos sapatos vermelhos ficaria ainda mais poderosa a todo momento vigiava Dorothy atentamente para ver se a menina tirava os sapatos para ela poder roubá-los mas Dorothy tinha tanto orgulho dos seus sapatos que só os tirava do pé na hora do banho a bruxa tinha muito medo do escuro e não se atrevia a entrar no quarto da menina à noite a verdade é que a velha bruxa nunca tocava na água e nem deixava a água tocá-la mas a criatura malvada era muito astuta e finalmente imaginou um jeito de conseguir o que queria colocou uma barra de ferro no meio do chão da cozinha e com seu feitiço a deixou invisível aos olhos humanos quando Dorothy atravessou a cozinha tropeçou no ferro e caiu de bruxos não se machucou muito mas na queda perdeu um dos sapatos vermelhos e antes que pudesse pegá-lo a bruxa já o tinha calçado a malvada ficou muito satisfeita com o sucesso do seu plano porque enquanto usasse um pé dos sapatos tinha metade do seu poder mágico e Dorothy não podia usá-lo contra ela mesmo que soubesse como a menina vendo que tinha perdido um dos seus lindos sapatos ficou com raiva e disse a bruxa devolva o meu sapato não devolvo respondeu a bruxa agora é meu e não seu você é muito malvada gritou Dorothy não tem direito de tomar um dos meus sapatos mas mesmo assim vou usar disse a bruxa rindo dela e algum dia dou um jeito de pegar o outro também isso deixou Dorothy tão irritada que ela pegou o balde cheio de água que estava ao seu lado e jogou tudo em cima da bruxa molhando a criatura da cabeça aos pés no mesmo instante ela deu um grito agudo de terror e enquanto Dorothy a olhava assustada a bruxa começou a encolher olha o que você fez grunhou a malvada em um minuto vou derreter por inteiro eu sinto muito de verdade murmurou Dorothy muito assustada ao ver a bruxa dissolvendo diante dela você não sabia que a água seria o meu fim perguntou a bruxa desesperada claro que não como eu saberia bom em poucos minutos eu não vou existir mais e você terá o castelo todo para você fui muito ruim por toda a minha vida mas nunca acreditei que uma menininha como você fosse capaz de me dissolver e acabar com as minhas maldades tenha cuidado lá vou eu dizendo isso a bruxa caiu formando um monte de cinzas escuras que pouco a pouco se espalharam pelas tábuas do chão da cozinha vendo que tinha realmente derretido para sempre doro te encheu mais um balde de água que jogou em cima daquela sujeira e em seguida varreu tudo para fora da porta depois de pegar os sapatinhos vermelhos tudo que restava da velha bruxa ela o limpou e secou com um pano e voltou a calçar no pé então finalmente livre para fazer o que quisesse correu para o pátio e contou ao leão que a bruxa malvada do oeste tinha sido destruída e que não eram mais prisioneiros naquela terra estrangeira capítulo 13 a salvação o leão covarde se sentiu muito satisfeito quando soube que a bruxa malvada havia derretido ao entrar em contato com a água em seguida Dorothy abriu o portão e libertou seu amigo caminharam juntos até o castelo onde sua primeira decisão foi reunir todos os swing para anunciar que não eram mais escravos a alegria deles foi enorme pois a bruxa malvada obrigara todos a trabalharem duro por muitos anos ela era muito cruel decretaram esse dia feriado usado para dançarem e se divertirem ah suspirou o leão seria muito mais feliz se o homem de lata e o espantalho estivessem conosco você não acha que podemos resgatá-los perguntou a menina nós podemos tentar então chamaram os winks e perguntaram se eles não ajudariam no resgate dos amigos queridos ao que responderam em coro que sim pois fariam qualquer coisa por dorot a pequena heroína a menina escolheu um grupo de winks que parecia mais sabidos e partiram logo em seguida viajaram por quase dois dias antes de chegarem a uma planície pedregosa onde o homem de lata se encontrava totalmente amassado e retorcido seu machado estava próximo mas a lâmina havia enferrujado e os winks levantaram o homem de lata com muito cuidado e o levaram de volta ao castelo enquanto dorot chorava pelo estado do seu amigo e o leão demonstrava tristeza quando chegaram ao castelo a menina perguntou aos winks se eles tinham latoeiros oh sim e muitos deles são bons responderam então traga esses homens aqui disse ela e quando os latoeiros chegaram trazendo suas ferramentas em cestas ela perguntou vocês conseguem tirar esses amassados do homem de lata devolver a forma que ele tinha antes de soltar as partes que estiverem partidas os latoeiros examinaram o homem de lata em detalhe depois afirmaram acreditar que saberiam consertá-lo com perfeição a tal ponto que ele voltaria a ser exatamente como era começaram então a trabalhar numa das salas amarelas do castelo e se atarefaram por três dias e quatro noites martelando torcendo vergando soldando polindo e desamassando as pernas o corpo e a cabeça do homem de lata até ele recuperar a velha forma com as juntas funcionando tão bem quanto antes é bem verdade que agora trazia vários remendos mas os latoeiros fizeram um ótimo trabalho e como o homem de lata não era nada vaidoso não se incomodou nem um pouco de ostentar aqueles consertos quando finalmente ele entrou no quarto de Dorothy e agradeceu a menina por salvá-lo ficou tão comovido que chorou lágrimas de alegria e Dorothy precisou enxugar cada uma delas com o avental para suas juntas não enferrujarem ao mesmo tempo ela própria chorou muitas lágrimas grossas de felicidade por ter voltado a encontrar o velho amigo lágrimas que não precisava conter quanto ao leão enxugou os olhos tantas vezes com a ponta da cauda que ela ficou molhada e ele se viu obrigado a ir até o pátio para ficar com o rabo estendido ao sol até secar se pelo menos o espantalho estivesse de novo com a gente disse o homem de lata quando Dorothy acabou de contar o que tinha acontecido ah como eu ficaria feliz precisamos tentar encontrar o nosso amigo disse a menina chamou novamente os winks para ajudar e caminharam o dia todo e mais parte do dia seguinte até chegarem a galhos de cima os macacos alados tinham atirado as roupas do espantalho era uma árvore imensa e o tronco era tão liso que ninguém conseguiria subir até a copa mas o homem de lata disse na mesma hora vou derrubar a árvore e então poderemos pegar as roupas do espantalho pouco antes enquanto os latoeiros trabalhavam consertando o próprio homem de lata outros os winks que eram ourives tinham feito um cabo de ouro puro e encaixado no machado do homem de lata para substituir o cabo quebrado de madeira outros tinham limpado a lâmina até tirar toda a ferrugem e agora ela brilhava como prata polida sem perder tempo o homem de lata começou a golpear a árvore com o machado e em pouco tempo os galhos estavam no chão junto com as roupas do espantalho dorote recolheu as peças e pediu aos winks que as levassem de volta para o castelo onde foram recheadas com palha limpa rapidamente o espantalho estava com eles novamente tão bom quanto antes e profundamente grato pelo resgate agora que estavam todos reunidos dorote e seus amigos passaram dias maravilhosos no castelo onde eles tinham necessário para ficarem confortáveis mas a menina voltou a pensar na tia em e disse preciso voltar até os e pedir que ele cumpra com as suas promessas todos concordaram e na manhã seguinte reuniram os winks para a despedida eles lamentavam muito a partida e haviam se afeiçoado tanto ao homem de lata que imploraram para ele ficar ali e ser o governador da terra do oeste quando se convenceram que eles iriam realmente embora presentearam totó e o leão com um colar de ouro doro ganhou um lindo bracelete cravejado de brilhantes e o espantalho ganhou uma bengala de ouro para não tropeçar no caminho o homem de lata foi presenteado com uma lata de óleo toda de prata com detalhes em ouro e pedras preciosas cada um dos viajantes fez um belo discurso de agradecimento e todos eram abraços apertados até ficarem com os ombros doloridos doro abriu o armário da bruxa para encher a sua cesta com alimentos para viagem e ali encontrou o gorro de ouro provou por curiosidade e ele serviu perfeitamente bem não sabia dos seus poderes mas achou muito bonito e decidiu levá-lo finalmente partiram para a cidade das esmeraldas enquanto os wink se despediram deles com muito afeto capítulo 14 os macacos alados os leitores vão lembrar que não havia estrada nem mesmo uma trilha entre o castelo da bruxa malvada e a cidade das esmeraldas quando os quatro viajantes saíram em busca da bruxa ela avistou a chegada deles e mandou os macacos alados os capturarem sendo assim era muito mais difícil encontrar o caminho entre os campos salpicados de flores pois eles tinham viajado pelo ar sabiam que deveriam caminhar para o leste na direção do sol nascente e isso fizeram corretamente mas ao meio dia quando o sol estalava eles não sabiam mais a direção e por esse motivo ficaram perdidos nos campos continuaram caminhando até anoitecer e a lua aparecer então se deitaram menos o espantalho e o homem de lata e dormiram profundamente até a manhã seguinte o dia amanheceu nublado mas eles partiram mesmo assim como se estivessem seguros do seu destino se andarmos o bastante logo chegaremos a alguma parte disse Dorothy mas passaram dias e mais dias e eles viam apenas os campos cobertos de flores o espantalho começou a resmungar com certeza estamos perdidos disse a menos que a gente ache um rumo a tempo para chegar a cidade das esmeraldas jamais conseguirei o meu cérebro e nem eu o meu coração declarou o homem de lata estou ansioso para reencontrar Oz na verdade essa viagem está ficando muito longa da minha parte gemeu o leão covarde eu não tenho coragem para seguir caminhando e não chegar a lugar nenhum e então Dorothy desanimou sentou-se na grama olhou para os seus companheiros que também se sentaram e olharam para ela e Totó descobriu que pela primeira vez na vida estava cansado demais para perseguir uma borboleta que passou voando perto da sua cabeça pôs a língua para fora ofegante e olhou para Dorothy como se lhe perguntasse o que fariam em seguida e se nós chamássemos os ratos do campo sugeriu ela talvez pudessem nos dizer onde fica a cidade das esmeraldas claro que sim disse o espantalho porque não pensamos nisso antes Dorothy soprou o apitinho que a rainha dos ratos lhe tinha dado e que sempre carregava preso ao pescoço dali a poucos minutos ouviram o tropéu das minúsculas patinhas e muitos ratos cinzentos apareceram correndo entre eles vinha a própria rainha que perguntou em sua vozinha guinchada o que eu posso fazer pelos meus amigos nós nos perdemos respondeu Dorothy sabe nos dizer onde fica a cidade das esmeraldas claro respondeu a rainha mas é muito longe daqui porque vocês passaram esse tempo todo andando direto para o outro lado então ela viu o gorro de de ouro de dor e perguntou por que você não usa o poder mágico do gorro e chama os macacos alados eles podem carregar vocês até a cidade de ós em menos de uma hora eu não sabia disso respondeu Dorothy muito surpresa qual é esse poder mágico está escrito dentro do gorro de ouro respondeu a rainha dos ratos mas se você for chamar os macacos alados espere primeiro nós irmos embora porque eles gostam de fazer maldades e acham muito engraçado nos aborrecer e a mim eles não vão incomodar perguntou a menina ansiosa ah não eles são obrigados a obedecer quem usa o gorro de ouro adeus e a rainha dos ratos desapareceu correndo com todos os outros ratos atrás dela Dorothy olhou na parte de dentro do gorro de ouro e viu algumas palavras escritas no forro então devia ser aquela a tal mágica e a menina leu as instruções com todo cuidado antes de pôr o gorro de volta de volta na cabeça ep pe 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 ca que que disse ela equilibrada no pé esquerdo o que você disse perguntou o espantalho que não sabia o que ela estava fazendo f fe fa fi continuou Dorothy dessa vez equilibrada no pé direito alô respondeu calmamente o homem de lata zizi zuzi zik disse Dorothy que agora estava com os dois pés plantados no chão eram as últimas palavras mágicas depois delas ouviram muita algazarra e bater de asas e o bando de macacos alados apareceu voando o rei se curvou diante de Dorothy e disse quais são as suas ordens queremos ir para a cidade das esmeraldas acabamos nos perdendo no caminho explicou Dorothy então nós os levaremos respondeu o rei não havia terminado de falar quando dois macacos tomaram Dorothy pelos braços e se afastaram voando com ela os outros ficaram responsáveis pelo espantalho pelo homem de lata e pelo leão um macaco menor ficou com Totó e voou acompanhando os demais ainda que o cachorrinho se esforçasse para mordê-lo a princípio o espantalho e o homem de lata ficaram um pouco assustados porque se lembraram de como haviam tratado os macacos alados mas logo perceberam que eles não fariam nenhum mal então se tranquilizaram e aproveitaram a viagem vislumbrando a vista magnífica Dorothy perguntou ao rei dos macacos porque eles precisavam obedecer ao chamado do gorro de ouro ao que ele explicou em outra época éramos um povo livre vivíamos felizes na floresta saltando de galho em galho comendo nozes e frutas e fazendo o que nos dava vontade sem precisar obedecer a nenhum amo mas alguns de nós éramos um pouco travessos perseguíamos os pássaros e roubávamos as nozes das pessoas que andavam pelo bosque éramos muito felizes e aproveitávamos cada minuto do dia isso aconteceu há muitos e muitos anos Oz nem havia chegado para governar esta terra na terra do norte vivia uma princesa belíssima que também era uma feiticeira poderosa mas usava a sua magia para ajudar as pessoas e jamais fez mal a nenhuma pessoa boa chamava-se gaielete e morava em um belo palácio construído com blocos de rubi todos a amavam mas ela não podia encontrar ninguém para amar porque todos os homens eram estúpidos e feios demais para se casar com uma mulher tão bela sábia mas finalmente ela encontrou um homem muito bonito ele era muito mais sábio que os garotos da sua idade gaielete decidiu que quando ele se tornasse um homem seria seu marido então o levou ao seu palácio de rubi e usou todos os poderes mágicos para fazer dele o homem mais valente bonito e forte que uma mulher poderia desejar quando chegou a idade adulta que lala como ele se chamava havia se tornado o homem mais sábio de toda a terra e a sua beleza era tamanha que gaielete era completamente apaixonada por ele então se apressou para os preparativos do casamento naquele tempo meu avô era o rei dos macacos alados que viviam na floresta perto do palácio de gaielete e ele gostava de pregar peças até em um farto banquete um dia pouco antes da festa de casamento meu avô estava voando com o seu bando quando viu Kelala caminhando pela margem do rio o rapaz vestia um luxuoso traje de seda rosa e veludo púrpura e como meu avô gostava de brincar pediu para o seu bando pegar Kelala e jogá-lo no rio ao que eles atenderam prontamente nada é pouco amigo gritou meu avô veja se a água manchou as suas roupas a princesa ficou furiosa e com certeza sabia quem era o culpado por aquilo então fez todos os macacos alados se apresentarem diante dela e disse que eles deveriam amarrar as suas asas pois jogaria cada um deles no rio assim como tinham feito com Kelala mas o meu avô implorou com muita humildade para que ela os perdoasse pois sabia que os macacos se afogariam no rio Kelala intercedeu a favor deles de modo que Gaielete os perdoou mas com a condição de que os macacos alados dali em diante deveriam obedecer ao chamado por três vezes de quem possuísse o gorro de ouro o gorro foi criado como presente de casamento para Kelala e todos diziam que ele havia custado a princesa metade do seu reino claro que meu avô e os outros macacos concordaram na mesma hora com a condição e é por isso que somos três vezes escravos de quem estiver de posse do gorro de ouro seja quem for o que aconteceu com eles perguntou Dorothy muito interessada na história Kelala foi o primeiro dono do gorro de ouro respondeu o macaco e foi o primeiro a nos mandar cumprir os seus desejos como sua noiva não suportava nos ver nos chamou na floresta depois de se casar com ela e nos mandou ficarmos sempre no lugar onde ela nunca mais pusesse os olhos no macaco alado o que atendemos com todo prazer pois tínhamos medo dela e foi só isso que tivemos de fazer até o gorro de ouro cair nas mãos da bruxa má do oeste que nos obrigou a escravizar os winques e mais tarde expulsar o próprio osso do país do oeste mas agora o gorro de ouro é seu e você tem o direito de nos pedir para cumprir três desejos quando o rei dos macacos terminou de contar a sua história Dorothy olhou para baixo e viu os verdes muros reluzentes da cidade das esmeraldas capítulo quinze conhecendo Oz o terrível os quatro viajantes avançaram até o portão da cidade das esmeraldas e tocaram o sino depois de um minuto o mesmo guardião abriu o portão não acredito exclamou surpreso vocês estão de volta você não está vendo perguntou o espantalho mas eu pensei que vocês tinham visitado a bruxa malvada do oeste e visitamos afirmou o espantalho e ela liberou vocês perguntou espantado o guardião ela não podia fazer nada pois foi derretida explicou o homem de palha derretida mas que notícia maravilhosa e quem conseguiu esse feito foi Dorothy respondeu o leão sério meu deus exclamou o guardião fazendo uma profunda reverência à menina em seguida levou os viajantes para a sala de recepção colocou neles os óculos verdes assim como da primeira vez e então passaram para a cidade das esmeraldas quando todos souberam que Dorothy havia derretido a bruxa malvada do oeste se juntaram a eles e os acompanharam até o palácio de Oz o soldado de barba verde continuava de sentinela diante da porta e deixou os amigos passarem mais uma vez foram recebidos pela bela donzela verde que os conduziu aos seus respectivos quartos para que descansassem até que Oz os recebesse o soldado avisou Oz sobre o retorno de Dorothy e dos outros viajantes que haviam destruído a buruxa malvada do oeste mas ele não respondeu absolutamente nada os quatro amigos pensaram que o grande mágico fosse chamá-los em seguida mas passaram dias sem nenhuma notícia dele a espera foi cansativa até o ponto de ficarem com raiva pelo tratamento dado por Oz as pessoas que tinha feito passar por tantos maus tratos por fim o espantalho pediu que a jovem verde levasse outra mensagem ao grande mágico dizendo que se não os recebesse imediatamente chamariam os macacos alados para descobrirem se Oz cumpriam suas promessas ou não quando Oz recebeu esse aviso ficou tão assustado que os amigos foram recebidos no salão do trono no dia seguinte às nove horas e quatro minutos da manhã já havia enfrentado os macacos alados e não queria repetir a dose os quatro viajantes passaram uma noite de insônia cada um pensava no que Oz havia prometido Dorothy dormiu só um pouco e então sonhou que estava no Kansas onde sua tia Em lhe dizia que estava muito feliz com o retorno da sua querida sobrinha na manhã seguinte às nove em ponto o soldado da barba verde foi buscá-los e quatro minutos depois estavam todos no salão do trono cada um deles esperava ver o mágico assumir a forma da última vez e todos ficaram muito surpresos ao olhar ao seu redor e não encontrar ninguém permaneceu perto da porta bem junto uns dos outros porque o silêncio era mais inquietante que qualquer forma de Oz em seguida ouviram uma voz solene que parecia vir de algum lugar acima da abóboda do teto sou o grande e terrível Oz por que me procuram mais uma vez olharam para todos os cantos do salão e como não viram ninguém Dorothy perguntou onde você está em todas as partes respondeu a voz mas agora sou invisível aos olhos dos simples mortais eu vou me sentar no meu trono para que vocês possam conversar comigo a voz parecia realmente sair dali e dessa vez todos se aproximaram e formaram uma fila na frente do trono Dorothy disse viemos até aqui para pedir que você cumpra a sua promessa grande Oz qual promessa perguntou Oz o senhor prometeu me mandar de volta para o Kansas quando a bruxa malvada estivesse morta e me prometeu um cérebro afirmou o espantalho e me prometeu um coração disse o homem de lata e me prometeu coragem disse o leão covarde a bruxa malvada está realmente morta perguntou a voz que Dorothy achou que estava um pouco trêmula sim respondeu a menina derretia com um balde de água assim de repente disse a voz bom venham me ver amanhã eu preciso de tempo para pensar você já teve tempo demais para pensar disse o homem de lata furioso não queremos esperar mais exigiu o espantalho você deve cumprir a sua promessa exclamou Dorothy o leão sentia que era hora de assustar o mágico então soltou um estrondoso rugido tão feroz que Totó pulou com medo e bateu no biombo que ficava no canto do salão quando o biombo caiu fazendo um estardalhaço os amigos olharam para lá e ficaram muito espantados pois naquele canto tinha um velhinho calvo e enrugado tão surpreso quanto eles o homem de lata levantou seu machado e lhe perguntou gritando quem é você sou o Oz o grande e terrível respondeu o homenzinho com uma voz trêmula por favor não me mate eu vou fazer o que vocês me pediram nossos amigos se olharam sem saber o que fazer eu pensei que você fosse uma grande cabeça disse Dorothy e eu que fosse uma linda dama disse o espantalho e eu achava que fosse um monstro terrível disse o homem de lata e para mim você era uma bola de fogo exclamou o leão pois todos estavam errados disse o homenzinho com humildade eu enganei todos vocês enganou a todos nós perguntou Dorothy você não é um grande mágico fale mais baixo querida pediu se todos ouvirem o que você falou estarei arruinado todos pensam que sou um grande mágico e não é perguntou ela não minha querida sou apenas um homem comum você é mais do que isso declarou o espantalho você é um farsante exatamente reconheceu o homenzinho esfregando as mãos como se estivesse satisfeito eu sou um farsante mas isso é terrível revoltou-se o homem de lata como vou conseguir o meu coração e eu a minha coragem disse o leão e eu o meu cérebro disse o espantalho enxugando as lágrimas com a manga do paletó meus queridos amigos eu imploro para que não espalhem essa coisa sem importância pediu Oz pensem em mim e nos terríveis problemas que enfrentarei se for descoberto mas ninguém sabe que você é uma mentira perguntou Dorothy ninguém sabe apenas vocês quatro e eu respondeu Oz eu enganei a todos por tanto tempo que pensei que nunca seria descoberto foi um erro muito grande recebê-los no salão do trono não costumo receber nem os meus súditos por isso eles acreditam que eu sou uma criatura terrível mas eu não entendo disse Dorothy como você tomou a forma de uma grande cabeça usei um dos meus truques respondeu Oz vem até aqui para eu lhe explicar Oz caminhou com todos até uma pequena sala que ficava na parte de trás do salão do trono quando estavam ali apontou para um canto onde descansava uma gigantesca cabeça fabricada em papel o seu acabamento era perfeito eu prendi essa cabeça com um arame explicou Oz ficava atrás do biombo e manipulava o barbante para mover os seus olhos e a boca abrir mas e a voz acontece que eu sou ventríloco continuou a explicar o homenzinho eu posso projetar a minha voz em qualquer lugar por isso parecia que ela realmente saia da cabeça aqui estão os outros objetos que eu usei para enganá-los dizendo isso mostrou ao espantalho o vestido e a máscara que usou quando se apresentou como a bela dama e o homem de lata viu que o monstro terrível era apenas um monte de peles costuradas entre si unidas por algumas ripas que lhes davam forma sobre a bola de fogo ela nada mais era que uma grande bola de algodão que ardia em brasa quando o mágico derramava óleo e acendia um fósforo sinceramente você deveria ter vergonha por ser tão farsante disse o espantalho e então todos se sentaram e escutaram o relato de Oz eu nasci em Omaha ora mas Omaha não fica nem tão longe do Kansas interrompeu Dorothy não mas fica mais longe daqui explicou o mágico sacudindo a cabeça com grande tristeza quando cresci me tornei ventríloco fui treinado por um grande mestre por isso consigo imitar o som de qualquer ser da natureza e miou como um gato um miado tão idêntico que Totó levantou as orelhas e começou a procurar pelo bichano em seguida continuou depois disso me cansei daquela vida e me tornei balonista o que é isso? perguntou Dorothy curiosa são chamados assim aqueles que voam nos balões com a finalidade de atrair as pessoas a comprarem entradas para o circo explicou Oz ah sim eu sei disse a garota pois bem um dia subi em um balão e as cordas se enruscaram de uma maneira que eu não consegui mais descer então ele subiu acima das nuvens e estava tão alto que uma corrente de ar o atingiu e nos levou a minutos quilômetros de distância viajei pelos ares por um dia e uma noite e na manhã seguinte acordei e vi que o balão havia caído em um país estranho e lindo o balão foi baixando pouco a pouco sem sofrer o menor prejuízo e de repente eu estava no meio de uma estranha multidão que ao meu ver pensou que eu fosse um grande mágico claro que eu deixei que acreditassem porque eles me temiam e por isso prometeram fazer tudo o que eu mandasse então para me divertir e deixar todos ocupados ordenei que construíssem essa cidade e o meu palácio tarefa que fizeram com muita boa vontade depois como essas terras eram tão verdes e bonitas pensei em chamá-la de cidade das esmeraldas para que o nome fizesse jus ao lugar e pedi que todos usassem óculos verdes para que vissem tudo dessa cor mas a cidade não é toda verde perguntou Dorothy tão verde como as demais cidades respondeu Oz mas quando vocês usam os óculos verdes é claro que tudo fica verde a cidade das esmeraldas foi construída há muitos e muitos anos pois quando vim parar aqui eu era jovem e agora já estou muito velho mas os meus súditos usam os óculos verdes há tanto tempo que a maioria deles acredita que está em uma cidade de esmeraldas e o lugar é realmente lindo cheio de pedras preciosas e de tudo que uma pessoa precisa para ser feliz eu fui muito bom com o meu povo e todos me querem bem mas desde que esse palácio foi construído eu vivo isolado aqui e não vejo ninguém um dos meus maiores medos era me encontrar com as bruxas porque eu não tenho poderes mágicos e eu descobri logo que elas eram capazes de fazer feitiços extraordinários havia quatro neste país governando os moradores do norte do sul do leste e do oeste por sorte as bruxas do norte e do sul eram boas e eu sabia que não me fariam nada mas as bruxas do leste e do oeste eram muito malvadas e se pensassem que eu não era tão poderoso quanto elas me destruiriam em um piscar de olhos por isso vivi com medo por muitos anos e vocês não podem imaginar como fiquei feliz quando soube que a casa de dória havia caído sobre a bruxa malvada do leste quando vocês vieram ao meu encontro eu estava disposto a prometer qualquer coisa para eliminar a outra bruxa e agora que eu sei que ela derreteu só posso me envergonhar por reconhecer que não sou capaz de cumprir as minhas promessas para mim você é um ser humano horrível disse Dorothy ah não não querida na verdade eu sou um ser humano muito bom mas admito que sou um péssimo mágico você não pode me dar um cérebro perguntou o espantalho você não precisa todos os dias você aprende algo novo os bebês tem cérebro mas não sabem quase nada a experiência é a única coisa que traz o conhecimento e quanto mais tempo você vive mais experiência você adquire isso pode até ser verdade respondeu o espantalho mas eu vou ficar muito infeliz se você não me der um cérebro o falso mágico olhou para ele com atenção bom como já disse não sou grande coisa como mágico mas se você vier me ver amanhã de manhã posso encher a sua cabeça de miolos não posso ensiná-lo a usá-los pois isso você terá que aprender por conta própria obrigado muito obrigado exclamou o espantalho com certeza vou aprender a usá-los e a minha coragem perguntou o leão ansioso você tem coragem de sobra respondeu Oz você só precisa confiar mais em si mesmo não há ninguém no mundo que não sinta medo de enfrentar o perigo a verdadeira coragem consiste em enfrentar o perigo mesmo que sinta medo e você tem esse tipo de coragem pode ser que seja assim mas de qualquer forma o medo ainda me domina declarou o leão na verdade ficarei muito frustrado se você não me der essa coragem que faz o medo desaparecer muito bem amanhã eu vou lhe dar exatamente esse tipo de coragem replicou Oz e o meu coração perguntou o homem de lata bem em relação a isso acredito que você esteja errado por querer tanto um coração ele deixa as pessoas infelizes tenho certeza de que você tem muita sorte por não possuir um cada um acha o que bem tem de responder o homem de lata por mim suportarei em silêncio todos os meus sofrimentos se tiver um coração muito bem admitiu Oz com humildade venha me ver amanhã e terá o seu coração há tantos anos faço papel de mágico posso continuar atuando um pouco mais e agora perguntou Dorothy como vou voltar para o Kansas precisamos pensar nisso respondeu o homenzinho dê-me dois ou três dias para estudar o assunto e eu vou encontrar um meio para você atravessar o deserto agora todos vocês são os meus hóspedes e enquanto eu viver no palácio meus súditos realizarão todos os seus desejos só peço que guardem o meu segredo e não digam para ninguém que sou um impostor os amigos prometeram não dizer nada sobre o que tinham acabado de descobrir e muito animados voltaram para os seus quartos até Dorothy tinha esperança de que o grande impostor Oz como o chamava agora pudesse encontrar uma maneira de levá-la de volta ao Kansas se ele conseguisse ela estava disposta a perdoar toda a farsa capítulo 16 os poderes mágicos do grande impostor na manhã seguinte o espantalho disse aos amigos podem me dar os parabéns vou ver Oz e finalmente ganhar o meu cérebro quando voltar vou ser igual aos outros homens eu sempre gostei de você do jeito que era mesmo disse Dorothy simplesmente muita bondade sua gostar de um espantalho respondeu ele mas você há de pensar mais em mim depois de ouvir as ótimas ideias que vão aparecer no meu cérebro novo em seguida despediu-se de todos com voz animada e foi até a sala do trono onde bateu baixinho na porta pode entrar respondeu Oz o espantalho entrou e encontrou o homenzinho sentado junto à janela mergulhado em seus pensamentos eu vim pelo meu cérebro disse o espantalho um pouco encabulado ah sim sente-se sente-se nessa cadeira por favor respondeu Oz desculpe eu ter de tirar a sua cabeça mas preciso disso para poder pôr o seu cérebro no lugar certo nenhum problema disse o espantalho pode tirar a minha cabeça o quanto quiser contanto que me devolva melhor do que antes então o mágico tirou a cabeça do espantalho e puxou para fora toda a palha do recheio depois disso entrou na salinha dos fundos e pegou uma boa quantidade de farelo de trigo que misturou com vários alfinetes e agulhas depois de sacudir bem a mistura encheu o alto da cabeça do espantalho com ela e preencheu o espaço restante com palha para manter a mistura no lugar depois depois de tornar a prender a cabeça do espantalho no corpo o mágico lhe disse a partir de agora você vai ser um grande homem porque eu lhe dei um cérebro novinho em folha o espantalho ficou satisfeito e orgulhoso com a realização do seu maior desejo e agradecendo muito a Oz saiu ao encontro dos seus amigos Dorothy olhou para ele curiosa o alto da sua cabeça estava inchado com o cérebro novo como está se sentindo perguntou ela bastante inteligente respondeu ele animado depois que eu me acostumar com o meu cérebro vou saber tudo e porque essas agulhas e alfinetes brotando da sua cabeça perguntou o homem de lata são a prova de que ele tem um raciocínio agudo observou o leão bom vou falar com Oz para receber o meu coração disse o homem de lata foi até a sala do trono e bateu na porta pode entrar disse Oz o homem de lata entrou e disse vim receber o meu coração muito bem respondeu o homenzinho mas vou precisar abrir um buraco no seu peito para colocar o coração no lugar certo espero que você não sinta dor ah não respondeu o homem de lata eu não sinto nada então Oz pegou um par de tesouras de latoeiro e cortou um buraco quadrado do lado esquerdo do peito do homem de lata em seguida dirigiu-se a uma cômoda e lá pegou um lindo coração feito de seda pura e recheado de serragem não é uma beleza perguntou ele é sim respondeu o homem de lata muito satisfeito mas é um coração bondoso ah muito respondeu Oz acomodou o coração no peito do homem de lata e depois fechou o seu peito com o quadrado de lata que soldou de volta no lugar onde foi cortado pronto disse ele agora você tem um coração que deixaria qualquer homem muito orgulhoso desculpe ter precisado fazer um remendo mas não havia outro jeito nem se preocupe com o remendo exclamou feliz o homem de lata fico muito agradecido e nunca me esquecerei da sua bondade nem precisa dizer nada respondeu Oz então o homem de lata voltou para perto dos seus amigos que lhe desejaram toda a felicidade do mundo a partir daquele grande presente agora foi o leão que tomou o caminho da sala do trono e bateu na porta pode entrar disse Oz eu vim receber a minha coragem anunciou o leão entrando na sala muito bem respondeu o homenzinho vou pegar para você foi até um armário e da prateleira mais alta tirou uma garrafa retangular cujo conteúdo derramou em uma vasilha de ouro esverdeado cheia de detalhes colocou a vasilha diante do leão que não gostava nada daquele líquido e disse beba o que é isso você vai ver foi a resposta se estivesse dentro de você seria a sua coragem ela está dentro de nós por isso não pode chamar esse líquido de coragem antes de bebê-lo aconselho que o faça o mais rápido possível sem perder mais um minuto o leão tomou todo o conteúdo da vasilha como se sente agora perguntou Oz cheio de coragem respondeu o leão e voltou muito alegre para os seus amigos pois queria compartilhar a sua grande alegria quando ficou sozinho Oz sorriu ao pensar na sua tentativa de dar a cada um o que eles queriam como posso evitar ser um impostor quando toda essa gente me pede coisas que todos sabem que são impossíveis disse foi muito fácil satisfazer o desejo do espantalho do leão e do homem de lata porque eles acreditam no meu poder mas vai ser necessária alguma coisa além da imaginação para levar Dorothy de volta ao Kansas e eu tenho certeza de que não sei o que fazer Capítulo 17 O balão levantou o voo Dorothy ficou três dias sem notícias de Oz e foram dias muito tristes para a menina mesmo que estivesse na companhia de seus amigos felizes e animados o espantalho falava das ideias que fervilhava em sua cabeça o homem de lata andava de um lado para o outro sentia o coração bater no peito e contou a Dorothy que era um coração mais bondoso e terno do que o antigo quando ele era de carne e osso o leão afirmava que não tinha medo de nada e estava disposto a enfrentar um exército de homens ou os ferozes Calidas todos do grupo estavam satisfeitos menos Dorothy que estava mais ansiosa do que nunca para voltar a Alcânsas para sua felicidade no quarto dia Oz mandou chamá-la e quando ela entrou no salão do trono disse muito afável sente-se queridinha acho que tenho um jeito para você sair do país e voltar para o Kansas perguntou ela ansiosa bom quanto a isso não tenho certeza foi a resposta de Oz não tenho a menor ideia de que rumo conseguir mas o principal é cruzar o deserto e então vai ser fácil encontrar o caminho de volta como eu vou atravessar o deserto vou contar o que eu pensei disse o homenzinho cheguei aqui em um balão e você também veio pelo ar trazida pelo ciclone por isso acredito que a melhor maneira de cruzar o deserto seja pelo ar para mim é impossível fazer um ciclone mas posso fazer um balão como perguntou Dorothy um balão respondeu Oz é feito de seda coberta de cola para não deixar o gás escapar tenho muita seda no palácio de modo que não vai ser difícil fabricar o balão mas em nenhum lugar desse país existe gás para encher o balão e fazê-lo subir nos ares se não tem como subir observou Dorothy não vai nos servir de nada verdade respondeu Oz mas existe outra maneira de fazer o balão levantar voo enchê-lo de ar quente o ar quente não é tão bom quanto o gás porque se o ar esfriar o balão começa a descer no deserto e aí nós estamos perdidos nós perguntou a menina você vai comigo ora claro que sim respondeu Oz já cansei de tanta mentira se eu deixar este palácio meu povo logo vai descobrir que eu não sou mágico coisa nenhuma e então vão ficar aborrecidos comigo por ter enganado todos eles preciso fazer todos passarem o dia inteiro trancados em casa o que acaba sendo muito cansativo prefiro voltar para o Kansas com você e trabalhar de novo num circo pois eu vou ficar feliz com a sua companhia disse Dorothy obrigado respondeu ele agora se você quiser me ajudar a costurar a seda podemos começar a trabalhar no nosso balão então Dorothy pegou a agulha e linha e tão depressa quanto Oz cortava as tiras de seda na forma certa ia costurando umas nas outras a primeira faixa era de seda verde clara a segunda verde escura e depois uma faixa verde esmeralda pois Oz tinha resolvido fazer o balão em vários tons da cor que dominava a volta deles levaram três dias para costurar todas as tiras mas quando terminaram tinha um bojo imenso de seda verde com mais de cinco metros de altura em seguida Oz cobriu a parte de dentro da seda com uma camada fina de cola para não deixar o ar vazar para fora depois do que anunciou que o balão estava pronto mas precisamos fazer uma cesta para nós disse ele então mandou o soldado de barbas verdes ir buscar uma cesta grande de roupas que amarrou com muitas cordas a parte de baixo do balão quando tudo ficou pronto Oz avisou a seu povo que ia fazer uma visita a um grande irmão mágico que morava acima das nuvens a notícia se espalhou depressa pela cidade e todos vieram contemplar aquela magnífica visão Oz mandou que o balão fosse carregado para a frente do palácio e todos ficaram olhando para ele com muita curiosidade o homem de lata tinha cortado uma grande pilha de lenha com a qual fez uma fogueira e Oz manteve a boca do balão na direção do fogo para que o ar quente que subia das chamas fosse todo para dentro do invólucro de seda aos poucos o balão foi se enchendo e se erguendo no ar até finalmente sua cesta mal encostar no solo então Oz entrou na cesta e disse a todos em voz bem alta agora vou sair de viagem para fazer uma visita na minha ausência o espantalho é quem vai governar o país vocês devem obedecer as ordens dele como se fossem as minhas a essa altura o balão puxava com força a corda que o prendia no chão pois o ar quente o deixava mais leve que a atmosfera venha Dorothy chamou o mágico corra antes que o balão voe para longe não encontro Totó respondeu Dorothy que não queria abandonar o seu cachorrinho Totó tinha corrido entre as pessoas para ir atrás de um gatinho a menina o encontrou tomou-o nos braços e correu até o balão estava a poucos passos de alcançá-lo quando cortaram as cordas e o balão voou sem ela aquela foi a última vez que viram Oz o mágico maravilhoso ainda que ele possa ter chegado feliz em Omaha onde talvez esteja neste exato momento todos se lembravam dele com carinho e diziam Oz sempre foi nosso amigo quando esteve aqui construiu esta maravilhosa cidade das esmeraldas e agora deixou o sábio espantalho para nos governar ainda assim passaram vários dias tristes com a partida do grande mágico e nada lhes trazia consolo capítulo 18 viagem ao sul Dorothy chorou amargamente ao ver desvanecer sua esperança de voltar para o Kansas mas quando pensou com calma ficou feliz por não ter subido no balão entretanto ela e seus amigos lamentaram por ter perdido Oz eu seria o ingrato se não chorasse pelo homem que me deu este bondoso coração disse o homem de lata vou chorar pela perda de Oz você pode enxugar minhas lágrimas para que eu não me enferruje com todo prazer disse a menina que foi buscar uma toalha agora o espantalho era o governante da cidade das esmeraldas e ainda que não fosse o mágico todos tinham muito orgulho dele só a nossa cidade é governada por um homem recheado de palha era o que todos diziam um dia depois da partida do balão os quatro amigos se reuniram no salão do trono para conversar sobre aquela situação o espantalho se sentou em um grande trono e os outros muito respeitosos ficaram em pé diante dele não vamos tão mal disse o novo governante este palácio e a cidade das esmeraldas nos pertencem e todos fazem o que mais nos agrada quando me lembro de que há pouco tempo estava preso a uma estaca no meio de um milharal e agora sou governante dessa belíssima cidade fico muito satisfeito por ser tão sortudo eu também estou feliz por ter um coração declarou o homem de lata na verdade era o meu único desejo da minha parte fico feliz ao saber que sou tão corajoso quanto qualquer outro animal disse o leão com modéstia se doro ficasse feliz com a vida na cidade das esmeraldas poderíamos ficar todos juntos e contentes aqui completou o homem de lata mas eu não quero viver aqui respondeu a menina eu quero voltar para o câncer e viver com a minha tia em e o meu tio henry então o que podemos fazer perguntou o homem de lata o espantalho decidiu pensar a respeito e pensou tanto que os alfinetes e as agulhas começaram a saltar de sua cabeça finalmente ele disse por que você não chama os macacos alados e pede que eles levem você sobrevoando o deserto isso não tinha nem passado pela minha cabeça exclamou Dorothy cheia de alegria é realmente a melhor sugestão vou buscar o gorro de ouro um pouco depois voltou com o gorro nas mãos e disse as palavras mágicas que haviam evocado os macacos alados segundos depois eles entraram voando pela janela e se posicionaram na sua frente é a segunda vez que você nos chama disse o rei dos macacos fazendo uma reverência a Dorothy o que deseja de nós quero que me levem voando ao Kansas pediu a menina mas o rei dos macacos sacudiu a cabeça isso é impossível nós pertencemos a este país e não podemos sair daqui não existe nenhum macaco alado no Kansas e talvez jamais exista pois nós pertencemos a este lugar estaremos sempre à disposição para servir mas não podemos cruzar o deserto adeus fazendo outra reverência o rei dos macacos abriu as asas e saiu pela janela seguido pelos seus súditos Dorothy estava quase chorando pela decepção então o espantalho voltou a pensar e pensou tanto que a menina pensou que sua cabeça fosse explodir vamos chamar o soldado da barba verde e pedir um conselho disse o homem de palha chamaram o soldado que entrou no salão do trono cheio de timidez pois durante o reinado de Oz nunca foi permitido que ele entrasse ali essa garotinha deseja cruzar o deserto explicou o espantalho como ela pode ninguém além de Oz atravessou o deserto respondeu o soldado verde Glinda pode ajudar você sugeriu quem é Glinda quis saber o espantalho é a bruxa do sul ela é a bruxa mais poderosa de todas e governa os quadlings o seu castelo fica na margem do deserto então talvez ela saiba como cruzá-lo como eu chego ao seu castelo perguntou Dorothy a estrada cheia de perigos para os viajantes na floresta há animais selvagens e uma raça de homens estranhos que não gosta que forasteiros cruzem suas serras por esse motivo nunca recebemos nenhum quadling na cidade das esmeraldas o soldado se retirou e então o espantalho disse apesar dos perigos parece que o melhor a fazer é Dorothy viajar para as terras do sul e pedir ajuda para Glinda senão ela jamais voltará para o Kansas eu vou com Dorothy declarou o leão estou cansado da cidade e com saudades da floresta e dos campos vocês sabem que sou um animal selvagem além disso ela vai precisar de alguém que a proteja é verdade concordou o homem de lata o meu machado pode ser útil portanto irei com Dorothy à terra do sul nós partimos amanhã de manhã disse o espantalho agora vamos nos preparar a viagem será longa capítulo 19 atacados pelas árvores que lutam na manhã seguinte Dorothy deu um beijo de despedida na linda moça verde e todos trocaram apertos de mão com os soldados das barbas verdes que caminhou com eles até o portão quando o guarda dos portões viu novamente o grupo pensou que podiam estar deixando sua linda cidade para se meterem em novas encrencas mas na mesma hora destrancou os óculos de todos que tornou a guardar na caixa verde e desejou a todos uma ótima viagem você é quem nos governa agora disse ao espantalho por isso precisa voltar para nós o mais cedo possível volto mesmo assim que puder respondeu o espantalho mas primeiro precisa ajudar Dorothy a voltar para casa e quando se despediu do bom guarda dos portões Dorothy lhe disse fui muito bem tratada na sua linda cidade e todos foram muito bondosos comigo nem sei lhe dizer o quanto eu sou agradecida nem precisa querida respondeu ele preferíamos que você ficasse conosco mas se o que você quer é voltar para o Kansas espero que encontre o jeito de fazer a viagem em seguida abriu a porta da muralha exterior e os amigos começaram sua nova travessia o sol brilhava com força quando os quatro viraram o rosto na direção do país do sul estavam todos animados rindo e conversando muito doro sentia de novo a esperança de ir para casa e o espantalho e o homem de lata estavam contentes por poder ajudá-la quanto ao leão encantado farejou o ar fresco e abanou a cauda de um lado para o outro de tão alegre por se encontrar novamente em campo aberto enquanto totó corria dando voltas em torno deles atrás das borboletas e das mariposas latindo alegremente o tempo todo a vida na cidade não combina comigo observou o leão enquanto avançavam a passos rápidos emagreci depois de ter ido morar lá e agora mal posso esperar uma oportunidade de mostrar aos outros animais como eu me tornei um bicho corajoso viraram-se e olharam pela última vez para a cidade das esmeraldas só viam um aglomerado de torres e campanários do outro lado das muralhas verdes e bem mais altas do que eles as agulhas e a cúpula do palácio de Oz Oz nem era um mágico tão ruim por fim das contas disse o homem de lata sentindo seu coração chacoalhar dentro do peito ele conseguiu me dar um cérebro e ainda por cima um cérebro muito aguçado tomado uma dose da mesma coragem que me deu viraria um homem sem medo completou o leão Dorothy não dizia nada Oz não tinha cumprido a promessa feita a ela mas bem que tinha tentado e por isso ela perdoava o mágico como ele disse era um bom homem apesar de mal mágico no primeiro dia de viagem atravessaram os campos verdes e de flores coloridas que se estendiam em todas as direções em torno da cidade das esmeraldas dormiram essa noite na relva cobertos apenas pelas estrelas e descansaram muito bem ao amanhecer seguiram viagem até chegar a uma floresta muito cerrada não havia maneira de contornar aquelas matas que pareciam se estender para a direita e para a esquerda até onde a vista alcançava além disso não se atreviam a mudar de direção por medo de se perderem por isso procuraram um lugar por onde seria mais fácil atravessar a floresta o espantalho que caminhava à frente do grupo descobriu finalmente uma árvore imensa com galhos tão espalhados que deixava lugar para o grupo passar por baixo caminhou na direção da árvore mas no instante em que chegou debaixo dos primeiros galhos eles abaixaram e se enrolaram em volta dele no momento seguinte foi levantado do chão e atirado de cabeça no meio dos seus companheiros de viagem o espantalho não se machucou mas ficou muito surpreso e parecia tonto quando Dorothy o ajudou a levantar ali estou vendo outro espaço entre as árvores disse o leão deixem eu tentar primeiro disse o espantalho não me machuco se for jogado longe caminhou na direção de outra árvore enquanto falava mas os ramos desta também o agarraram e o jogaram novamente de volta que coisa estranha exclamou Dorothy o que vamos fazer parece que as árvores resolveram lutar conosco e interromper a nossa viagem disse o leão acho que é a minha vez de tentar disse o homem de lata e pondo o machado no ombro da primeira árvore que tinha tratado o espantalho de maneira tão bruta quando um galho grande se moveu para se enrolar em volta dele o homem de lata deu uma machadada tão forte que cortou o galho ao meio na mesma hora a árvore começou a sacudir todos os ramos como se estivesse sentindo dor e o homem de lata passou em segurança por baixo dela venham gritou ele para os outros depressa todos saíram correndo e passaram por baixo da árvore sem sofrer nada menos totó que foi agarrado por um ramo fino e sacudido até começar a uivar mas o lenhador cortou o ramo com seu machado e libertou o cachorrinho as outras árvores da floresta nem tentaram impedir o avanço deles então concluíram que só a primeira fila de árvores conseguia curvar os seus galhos e que eram como as sentinelas da floresta usando seu poder mágico para impedir a entrada de desconhecidos os quatro viajantes caminharam com facilidade pelo meio das árvores até chegar a outra margem da floresta e então muitos surpresos viram à frente deles uma muralha alta que parecia feita de porcelana branca era lisa como a superfície de um prato e mais alta que as suas cabeças o que fazemos agora perguntou Dorothy e o homem de lata respondeu vou construir uma escada porque certamente vamos precisar passar por cima do muro capítulo 20 o delicado país de porcelana enquanto o homem de lata construía a escada com troncos grossos que havia encontrado na floresta Dorothy se deitou e dormiu estava muito cansada pela longa jornada o leão também se deitou e totó se ajeitou ao seu lado o espantalho admirava trabalho do trabalho e disse não imagino o motivo para este muro estar aqui e nem do que ele é feito não canse o seu cérebro pensando no muro respondeu o homem de lata quando estivermos salvos saberemos o que há por trás dele depois de um tempo a escada ficou pronta parecia um pouco capenga mas ele garantiu que era forte e servia para o que eles precisavam o espantalho acordou os dorminhocos e avisou que já podiam usar a escada para subir no muro ele subiu primeiro mas com tanta falta de jeito que Dorothy precisou segurá-lo para evitar que caísse em começou a latir mas Dorothy mandava ele se calar a todo momento então subiu o leão e por último o homem de lata quando todos estavam sentados em cima do muro olharam para baixo e viram um cenário absolutamente estranho diante deles se abria uma região cujo solo era tão suave reluzente e branco como a superfície de um grande prato espalhadas por ela havia muitas casas de porcelana pintadas das cores mais vivas que se pode imaginar as casas eram bem pequenas o teto da mais alta delas não chegava a cintura de Dorothy também se viam bonitos celeiros rodeados por cercas de porcelana com muitas vacas ovelhas cavalos porcos e galinhas todos de porcelana mas o que eles estranharam mesmo foram as pessoas que viviam naquele lugar cheio de maravilhas havia jovenzinhas que cuidavam das vacas e ovelhas todas usando vestidos de cores cintilantes salpicados de pequenas luas douradas as princesas vestiam roupas de prata ouro e púrpura já os pastores usavam calções que chegavam até os joelhos pintados de rosa amarelo e azul os príncipes estavam com coroas enfeitadas com joias preciosas usavam capas feitas de pele e roupas de cetim os palhaços tinham as bochechas pintadas e usavam gorros engraçados porém o mais estranho é que todas aquelas pessoas eram feitas de porcelana e a mais alta delas não ultrapassava o joelho de Dorothy a princípio ninguém prestou atenção nos viajantes a não ser um cachorrinho de porcelana púrpura que estava perto do muro e se pôs a latir mas logo se afastou correndo como podemos descer perguntou Dorothy a escada era tão pesada que eles não conseguiam levantá-la de modo que o espantalho se jogou no chão e os outros saltaram sobre ele para não se machucarem quando caíssem depois que todos desceram socorreram o espantalho que estava completamente achatado precisamos atravessar este lugar estranho para chegar ao outro lado disse Dorothy o mais prudente é seguir direto até o sul começaram a caminhar pelo país de porcelana e se depararam com uma jovenzinha delicada de porcelana que estava ordenhando uma vaca quando se aproximaram a vaca deu um coice e derrubou o banquinho o balde e a camponesa caíram no chão de porcelana fazendo muito barulho Dorothy ficou penalizada ao ver que a vaca havia machucado uma pata e que o balde estava em caquinhos enquanto a pobre camponesa tinha machucado o cotovelo esquerdo pronto gritou a camponesa com raiva viram o que foram arranjar agora minha vaca quebrou a perna preciso levá-la à oficina de conserto e mandar colar que história é essa de aparecer aqui de repente assustando a minha vaca sinto muito respondeu Dorothy por favor nos perdoe mas a bela camponesa ficou aborrecida demais para dar qualquer resposta pegou a perna da vaca muito contrariada e saiu dali puxando o animal que ia mancando com as três pernas que lhe sobraram enquanto se afastava a camponesa lançou muitos olhares de reprovação por cima do muro aos exajeitados estrangeiros segurando o cotovelo trincado bem perto do corpo Dorothy ficou muito triste com esse acidente precisamos tomar mais cuidado por aqui disse o homem de lata de coração bondoso senão podemos ferir essas pessoinhas que nunca vão conseguir se refazer um pouco mais além Dorothy encontrou uma jovem princesa lindamente trajada que parou de chofre ao ver os desconhecidos e começou a correr deles Dorothy queria ver a princesa melhor e saiu correndo atrás dela mas a moça de porcelana gritou não corra atrás de mim não corra atrás de mim tinha uma vozinha tão assustada que Dorothy parou e disse por que não e a princesa respondeu parando também a uma distância segura porque se eu correr posso cair e me quebrar toda mas não teria conserto perguntou a menina ah sim mas depois de colados nunca mais voltamos a ser bonitos como antes respondeu a princesa imagino que não disse Dorothy aquele ali é o senhor coringa um dos nossos palhaços continuou a moça de porcelana está sempre tentando se equilibrar de cabeça para baixo já se quebrou tantas vezes que está remendado em mais de cem lugares e ficou bastante feio está chegando e vocês vão poder ver de perto e realmente um palhaço alegre veio caminhando na direção deles e Dorothy viu que apesar das belas roupas coloridas vermelhas amarelas e verdes estava coberto de rachaduras que corriam em todas as direções mostrando claramente que tinha sido colado em muitos lugares o senhor coringa enfiou as mãos no bolso e depois de inchar as bochechas e acenar maliciosamente para eles disse minha dama quanto espanto porque é que mira tanto este seu pobre palhaço e está muito esticada mais reta e impertigada que uma barra de aço ora calhe a boca disse a princesa não está vendo que são estrangeiros e precisam ser tratados com respeito bom pois era respeito só que do meu jeito declarou o senhor coringa e imediatamente se equilibrou de cabeça para baixo não se incomode com o senhor coringa disse a princesa a Dorothy rachou tanto a cabeça que ficou com a mente meio avariada ah não me incomodo nem um pouco disse Dorothy mas você é tão linda continuou que estou começando a adorar você não quer voltar para o Kansas comigo e ir morar nas prateleiras da tia Em podia viajar na minha cesta mas isso me deixaria muito infeliz respondeu a princesa de louça aqui no nosso país vivemos contentes e podemos conversar e andar para todo lado mas sempre que um de nós é levado embora nossas juntas se endurecem na mesma hora e só conseguimos ficar parados fazendo bela figura claro que não esperem outra coisa de nós quando nos põem numa prateleira num armário ou em cima de uma mesa mas as nossas vidas são muito mais interessantes aqui na nossa terra por nada nesse mundo eu queria ver você infeliz declarou Dorothy então adeus adeus respondeu a princesa continuaram a atravessar a terra de porcelana com o maior cuidado os bichinhos e as pessoas saíam do caminho dos viajantes com medo de que aqueles estranhos acabassem por quebrar alguém e depois de mais ou menos uma hora eles chegaram ao outro lado dando com mais um muro de porcelana mas esse não era tão alto quanto o outro e subindo nas costas do leão todos conseguiram chegar ao topo depois ele se encolheu sobre as patas e deu um salto enorme para atravessar o muro mas ao fazê-lo deixou em pedaços uma bela igrejinha de porcelana esbarrando sua cauda que pena disse Dorothy mas na realidade acredito que tivemos sorte por não ter causado males maiores tudo aqui é tão frágil é mesmo disse o espantalho e ainda bem que estou feito de palha e não quebro com facilidade existem coisas piores no mundo do que ser um espantalho capítulo 21 o leão se torna o rei dos animais depois de descerem do muro de porcelana os viajantes encontraram uma região desagradável pantanosa e coberta por uma relva mal cheirosa era difícil caminhar sem cair nas poças de lama porque a mata era tão fechada que não dava para ver o solo ainda assim conseguiram passar para um terreno sólido sem nenhum acidente a região era mais selvagem do que a anterior e ao final de uma cansativa caminhada pela mata entraram em uma selva onde as árvores eram muito maiores e mais antigas do que todas as que já haviam visto até então esta selva é encantadora declarou o leão olhando em volta com grande prazer nunca vi um lugar tão fascinante parece um pouco sinistro retrucou o espantalho nada disso respondeu o leão por mim ficaria aqui até o fim dos meus dias veja como as folhas secas formam um chão macio e não poderia desejar um lugar melhor do que este talvez aqui vivam animais selvagens comentou Dorothy acredito que sim respondeu o leão mas até agora não vi nenhum caminharam pelo bosque até escurecer então Dorothy Totó e o leão se deitaram para dormir enquanto o homem de lata e o espantalho montaram o guarda como de costume de manhã partiram novamente não tinham avançado muito quando ouviram um ruído grave como um grunhido de muitos animais selvagens Totó ganiu baixinho mas os outros não ficaram com medo seguiram por uma trilha bem marcada até chegarem a uma clareira onde centenas de animais selvagens estavam reunidos havia de todas as espécies imagináveis tigres elefantes ursos lobos raposas entre outros que só eram vistos em livros de história natural Dorothy se assustou por um momento mas o leão explicou que os animais estavam em uma reunião e pelos grunhidos tinham algum problema para resolver assim que acabou de falar vários animais o viram chegando e na mesma hora toda a assembleia se calou como que por mágica o maior dos tigres se dirigiu ao leão e fez uma reverência dizendo bem vindo ó rei dos animais chegou bem na hora para enfrentar nosso inimigo e voltar a trazer a paz para todos os animais da floresta qual é o problema perguntou o leão com voz calma e o tigre respondeu fomos todos ameaçados por um inimigo feroz que se mudou para a floresta é um monstro terrível parecendo uma aranha imensa com um corpo do tamanho de um elefante e pernas compridas como troncos de árvores tem oito dessas pernas compridíssimas e enquanto caminha pela floresta esse monstro pode agarrar um animal com uma das pernas e levar até a boca comendo como uma aranha devora uma mosca nenhum de nós está a salvo com essa criatura horrenda por aí e convocamos essa reunião para decidir como nos proteger aí você apareceu o leão pensou por um instante existe algum outro leão nessa floresta perguntou ele não havia alguns mas o monstro já comeu todos além disso nenhum deles era tão grande ou corajoso quanto você e se eu der fim no inimigo vocês me obedecem e me reconhecem como o rei da floresta quis saber o leão reconhecemos com a maior satisfação respondeu o tigre o que os outros animais apoiaram com um grande rugido reconhecemos e onde está agora essa aranha gigantesca perguntou o leão logo ali no meio daqueles carvalhos disse o tigre apontando com a pata dianteira então tomem conta desses meus bons amigos disse o leão enquanto vou enfrentar o monstro despediu-se dos seus camaradas e marchou orgulhoso para combater o inimigo a gigantesca aranha estava dormindo quando o leão a encontrou as suas patas eram tão grandes como o tigre havia dito e o seu corpo era coberto por um pelo negro e áspero sua boca era enorme e tinha uma dupla fileira de dentes muito afiados extraordinariamente largos a sua cabeça estava presa ao corpo por um pescoço fino como uma cintura de vespa o que deu ao leão a ideia do melhor método de ataque como sabia que era mais fácil atacar o monstro antes que ele acordasse deu um grande salto e caiu nas costas do inimigo com um único golpe feroz separou a cabeça do corpo da aranha e depois disso caiu no chão enquanto via as patas imensas se agitarem até ficarem imóveis indicando que o monstro estava morto o leão voltou para a clareira onde todos o aguardavam e anunciou com muito orgulho não precisam mais temer o inimigo todos os animais se curvaram e proclamaram o leão seu rei e ele prometeu que voltaria e reinaria depois que Dorothy voltasse para o Kansas capítulo 22 o país dos quadlings os quatro viajantes passaram pelo bosque sem grandes problemas e ao saírem das suas profundidades sombrias avistaram uma colina bem inclinada com rochedos de cima até embaixo não será uma escalada fácil comentou o espantalho mas nós precisamos subir dito isso começou a caminhada e foi seguido pelos amigos quando estavam quase chegando a primeira rocha ouviram uma voz áspera que gritava parem agora quem é? perguntou o espantalho então apareceu uma cabeça no meio das rochas e a mesma voz respondeu esta colina é nossa não permitimos a entrada de ninguém mas precisamos passar disse o espantalho vamos ao país dos quadlings não passarão afirmou a voz e de trás do rochedo saiu o homem mais estranho que os viajantes já viram na vida era baixinho robusto e sua cabeça era enorme meio achatada e sustentada por um pescoço grosso e todo enrugado mas não tinha braços e quando percebeu isso o espantalho não teve medo afinal um ser tão indefeso não poderia impedir que eles subissem a colina por isso disse sinto muito não fazer a sua vontade mas o senhor goste ou não nós vamos passar pela colina em seguida caminhou com firmeza tão rápido como um raio a cabeça do homenzinho se inclinou para a frente e o seu pescoço se esticou até que o topo da sua cabeça que era chata golpeou o peito do espantalho e o jogou colina abaixo com a mesma rapidez a cabeça voltou para o corpo e a criaturinha ria com maldade não vai ser tão fácil como vocês pensam um couro de risadas maquiavélicas partia de outras rochas e Dorothy então viu centenas de cabeças de martelo se espalhando por toda a costa o leão ficou furioso ao ouvir as risadas que comemoravam a queda do espantalho e lançou um rugido ensurdecedor como se um trovão corresse costa acima mais uma vez uma cabeça saiu com muita velocidade e o enorme leão caiu rodopiando pela colina como se tivesse assistido baleado por um canhão Dorothy correu para ajudar o espantalho a se levantar e o leão se aproximou dela machucado e sentindo muitas dores é inútil lutar contra essa gentinha que dispara a cabeça como se fosse uma bala nenhum de nós pode enfrentá-los disse o leão o que devemos fazer perguntou a menina vamos chamar os macacos alados sugeriu o homem de lata você ainda pode chamá-lo mais uma vez muito bem respondeu ela e vestiu o gorro de ouro pronunciando as palavras mágicas os macacos foram pontuais como sempre e em poucos momentos todos estavam à sua frente quais são as ordens perguntou o rei dos macacos fazendo uma reverência à menina quero que você atravesse a montanha e leve todos nós para o país dos quadilins ordenou Dorothy assim será respondeu o rei dos macacos em seguida os macacos alados pegaram os quatro viajantes e Totó e se afastaram voando com eles nos braços quando passaram pela colina os cabeças de martelo uivavam com muito ódio e lançavam suas cabeças para o alto mas não conseguiram alcançar os macacos que levaram Dorothy e seus amigos ao outro lado da montanha e os deixaram no belíssimo país dos quadilins como esta é a última vez que nos vemos disse o rei dos macacos a Dorothy me despeço e desejo toda sorte para você adeus e muitíssimo obrigada respondeu a menina os macacos levantaram o voo a perder de vista em uma piscada o país dos quadilins parecia muito próspero as plantações eram abundantes e os caminhos estavam bem pavimentados entre eles passavam riachos de águas cristalinas por baixo de pontes muito bem construídas as cercas casas e pontes eram pintadas de um vermelho muito vivo assim como eram amarelas no país os winkies e azuis nos países os mutchkins os quadilins eram baixos e rechonchudos sempre bem humorados também se vestiam de vermelho cor que destacava a relva bem verdinha e o amarelo ouro das plantações de trigo os macacos deixaram os viajantes perto de uma fazenda e os quatro amigos caminharam até uma casa ao bater ir na porta quem os atendeu foi a esposa do fazendeiro Dorothy pediu a ela alguma coisa para comer e a mulher lhes preparou uma comida deliciosa com três tipos de bolo quatro de biscoito e uma tigela de leite para totó o castelo de Glinda fica muito longe perguntou a menina não muito respondeu a mulher do fazendeiro peguem a estrada do sul e logo chegaram lá depois de agradecer a bondosa mulher partiram de novo e caminharam pelos campos atravessando as belas pontes até que viram diante deles um castelo muito bonito diante das portas se encontravam três jovens que vestiam lindos vestidos vermelhos com enfeites dourados uma delas se aproximou de Dorothy e perguntou o que trouxe você ao país do sul queremos ver a bruxa boa que reina aqui respondeu a menina vocês podem nos levar até ela digam-me os seus nomes e vou perguntar a Glinda se ela quer recebê-los todos se apresentaram e a jovem soldado entrou no castelo pouco depois voltou e anunciou que seriam recebidos capítulo 23 Glinda a bruxa boa concede o desejo de Dorothy antes de irem ver Glinda porém os amigos foram levados para outra sala do castelo onde Dorothy lavou o rosto e penteou o cabelo o leão sacudiu a poeira da juba o espantalho bateu sua palha para assumir sua melhor forma e o homem de lata poliu sua lata e pôs óleo nas juntas quando estavam todos apresentáveis seguiram a moça soldado até o salão imenso onde a bruxa Glinda estava sentada num trono de rubis ela era linda e jovem seus cabelos eram de um vermelho forte e caíam em caixos abundantes pelos ombros seu vestido era todo branco mas os olhos eram azuis e contemplavam a menina com grande doçura o que posso fazer por você minha criança perguntou ela Dorothy contou toda sua história à bruxa como tinha sido trazida pelo ciclone para a terra de Oz como tinha encontrado seus companheiros e sobre as maravilhosas aventuras que tinham vivido e agora o meu maior desejo é voltar para o Kansas disse Dorothy minha tia Em deve estar pensando que alguma coisa horrível aconteceu comigo e vai ter de vestir luto e se a colheita não for melhor esse ano que no ano passado eu sei que tio Henry não vai ter dinheiro para o pano Glinda debruçou-se para a frente e beijou o doce rosto da menina que coração amoroso o seu disse ela tenho certeza de que vou saber lhe dizer algum modo de voltar para o Kansas e acrescentou mas para isso você precisa me dar o gorro de ouro com todo prazer exclamou Dorothy porque agora não me serve mais de nada e quando eu lhe der você poderá comandar os macacos alados em três ocasiões e acho que só vou precisar dos serviços deles essas três vezes respondeu Glinda sorrindo Dorothy então lhe entregou o gorro de ouro e a bruxa disse ao espantalho o que você vai fazer depois que Dorothy for embora vou voltar para a cidade das esmeraldas respondeu ele Oz me passou o governo da cidade e o povo de lá gosta de mim a única coisa que me preocupa é como atravessar de volta a montanha dos cabeças de martelo usando o gorro de ouro vou mandar os macacos alados levarem você de volta até os portões da cidade das esmeraldas disse Glinda seria uma pena deixar o povo de lá sem um governante tão maravilhoso sou mesmo maravilhoso perguntou o espantalho fora do comum respondeu Glinda e virando-se para o homem de lata ela perguntou e o que vai ser feito de você depois que Dorothy deixar o nosso país os Winx foram muito bons comigo e quando a bruxa malvada morreu me pediram para ser seu governante se eu puder voltar para a terra do oeste nada me agradaria mais do que cuidar dos seus destinos pois a minha segunda ordem será para os macacos alados levarem você para o país dos Winx prometeu Glinda o seu cérebro não é tão grande quanto o do espantalho mas a sua cabeça é mais brilhante que a dele quando está polida estou certa de que o seu governo será feito com sabedoria e bondade então a bruxa boa se voltou para o leão e lhe perguntou o que faria quando Dorothy voltasse para sua terra do outro lado da colina dos cabeças de martelo existe uma floresta muito grande e antiga respondeu o felino e todos os animais que vivem nela me nomearam seu rei se eu puder voltar para lá seria feliz pelo resto dos meus dias pois minha terceira ordem para os macacos alados será levar você até a sua floresta respondeu Glinda assim que tiver esgotado todos os poderes do gorro de ouro vou devolvê-lo ao rei dos macacos para que ele e seus súditos sejam livres para sempre o espantalho o homem de lata e o leão ficaram muito gratos a bruxa boa por toda a sua gentileza Dorothy exclamou além de linda você é muito bondosa os seus sapatinhos vermelhos levarão você pelo deserto respondeu Glinda se você soubesse que eles são mágicos poderia ter voltado para a casa da sua tia no mesmo dia em que chegou aqui mas então eu não teria conseguido o meu extraordinário cérebro exclamou o espantalho teria passado a minha vida toda no milharal e eu não teria o meu coração tão bondoso disse o homem de lata ficaria até o fim dos meus dias enferrujado no bosque e eu seria covarde para sempre declarou o leão e nenhum animal da floresta poderia dizer nada de bom sobre mim tudo isso é verdade e fico feliz por ter podido ajudar os meus bons amigos disse Dorothy mas agora que eles todos já conseguiram o que mais queriam e cada um ainda ganhou um reino para governar acho que quero voltar para o Kansas os sapatos vermelhos disse a bruxa boa tem poderes maravilhosos e uma das coisas mais curiosas é que podem levar a pessoa para qualquer lugar no mundo em três passos e cada passo só dura uma piscadela de olho você só precisa bater os calcanhares dos sapatos três vezes e dizer a eles a onde você quer ir se é assim vou pedir que me levem de volta para o Kansas agora mesmo disse a menina com grande alegria abraçou o pescoço do leão e lhe deu um beijo acariciando docemente a sua cabeça em seguida deu um beijo no homem de lata que chorava de modo muito arriscado para suas juntas mas abraçou com força o corpo macio recheado do espantalho em vez de beijar o seu rosto pintado e descobriu que ela própria estava chorando com a triste despedida dos seus queridos companheiros Glinda a bruxa boa desceu do trono de rubis para dar um beijo de despedida na menina e Dorothy agradeceu a bondade que havia demonstrado para com seus amigos e ela pegou totó solenemente no colo e depois de um último adeus bateu três vezes os calcanhares dos seus sapatos dizendo me levem para casa para tia em no mesmo instante ela rodopiava no ar tão depressa que só ouvia ou sentia o sopro do vento nos seus ouvidos os sapatos vermelhos só precisaram de três passos e então ela parou tão bruscamente que rolou na relva várias vezes antes de descobrir onde estava mas depois de algum tempo ela sentou e olhou ao seu redor minha nossa disse a menina estava sentada no meio da pradaria do Kansas e na frente dela estava a nova casa que o tio Harry havia construído depois do ciclone quando ficou em pé Dorothy descobriu que calçava apenas meias os sapatinhos vermelhos caíram durante o voo e se perderam para sempre no deserto capítulo 24 Dorothy volta para o Kansas a tia Em tinha acabado de sair da casa para regar os repolhos quando levantou os olhos e viu Dorothy correndo na direção dela minha querida exclamou ela tomando a menina em seus braços e cobrindo seu rosto de beijos de onde você veio da terra de Oz respondeu a menina com toda a seriedade e Totó também voltou comigo e a tia Em como estou feliz por ter voltado para casa a tia 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 Obrigado.